Foi, só avisa aí quando entrar, eu não estou achando o coisinho mais boas. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Deixa eu botar aqui. Vamos lá. Foi. Estamos ao vivo. Quase não deu pra postar sua cabecita. Famosa cabeça que nunca cabe nas fotos. Pessoal, boa noite. Estamos aqui. Segunda live que eu e minha irmã fazemos juntos. A live de hoje é sobre o oeste. A outra vez a gente fez live sobre o Taxi Dog. Taxi Dog. Ter ou não ter Taxi Dog? Mudamos algumas vidas. Graças a Deus. Eu não te contei, mas muita gente falou a partir daquele dia eu me livrei do Taxi Dog. Que feliz. Sou mais feliz agora. E os que manteram, espero que tenham planejado melhor. É isso aí. Pra crescer. Bom pessoal, tema da live de hoje, vocês já sabem, né? Se você está aí, é porque você sabe o tema da live. É sobre o Ashter. O Leandro vai fazer uma tosa aqui, pet, mas respeitando as características da raça. De repente você está na área há alguns anos já. Está acostumado com aquela tosa, né? De raspar aqui, marcando saia. Passar sete, passar dez. Fazer esse tipo de coisa. E a gente vai mostrar como fazer na prática. Sem ficar a saia marcada. Fazendo a degradê. Fazer a cabeça da forma correta. Marcação correta na parte de trás. Não é a mesma marcação que Schnauzer. Tá? Já vi muita gente aí. Ah, o West é igual Schnauzer. Não é igual Schnauzer. É bem diferente. Então, o Leandro vai passar pra vocês aí, passo a passo. E ó, só pra você saber a referência que é o Leandro no mundo dos Wests. Se você entrar num grupo lá, West Maníacos, West BR, West Brasil, West Terrier. E você vê lá alguém procurando recomendação de West, algum cliente lá. Queria alguém pra tosar meu West em São Paulo. Você vai ver que a cada dez indicações, acho que sete, oito indicam o Leandro. Então, atende muito o West. Começou na loucura, né? Trabalhar com o West, assim, na PET. Sim. Então, conta aí sua história com a raça. Aleluia! Que cortês, que cortês. Vamos lá. Então, pessoal, assim, em meados aí de 2006, mais ouro. Meados? Em 2006 nós estávamos na... Em 2013, desculpa. Em 2014, tá? Estável na rede que eu trabalhava. Então, pode falar o nome? Tranquilo. Com certeza. Na época era Pet Center, tá? Uma cliente veio me procurar, tá? Pra fazer o West dela. Eu não sei de onde indicaram. Eu nunca tinha... Olha, gente. Qual a cabeceta desse tamanho? Por isso que eu gosto de West. Primeiro lugar, tenho muito a agradecer a ela, tá? Por ter me dado... Hoje ela não está muito bem de saúde. Mas, assim, em qualquer lugar que eu vou fazer um West, que eu... Onde eu estou hoje, eu agradeço muito a ela. Porque, assim, ela me deu a oportunidade de fazer o West dela sem nem saber fazer o West. Então, assim, eu fui atrás de um curso, tá? Você? É... Gerente, o pessoal tudo falando. Não, mas recusa. Porque a cliente vai dar dor de cabeça. Você não sabe fazer a raça, tal, 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 tal. Fui lá, conversei com a cliente. Falei assim, olha, estou sem o material aqui, tá? De tosa. Está no outro pet que eu trabalhava. É... Daqui mais ou menos uma semana ou duas, eu já vou estar com esse material. Porque o pet era muito longe. E aí, eu... Usei esse tempo que eu pedi pra ela, pra ir atrás de um curso, tá? Fiz o meu primeiro curso com o Gabriel Feitosa. Tá? Meu primeiro professor aí na raça. Me aperfeiçoou com o meu irmão, Renato Leiva. Vejo muitas fotos aí do Clayton Muniz. Também faz muito West, estilo pet. Tá? Ele faz bastante West, estilo pet. Acabamento perfeito. Eu não gosto do Clayton, não. Não fala dele. Eu brincando. O Clayton é gente boa, gente. Então, eu vejo muita foto aí de várias pessoas, assim. É... E pego muito o gosto do cliente. Porque, assim, eu faço West pet. Desde o começo, eu tive muita dor de cabeça com isso. Porque, às vezes, vinha colega da profissão e tal. Quando a pessoa vai te dar uma dica, é uma coisa. Sempre bem-vindo. Porém, é quando muita gente vem, ah, tirar sal, sabe? Ah, isso, aquilo. E eu com a agenda lotada de West. Então, assim, creio eu que, 100% errado, não estou. Porque eu sei atender o gosto do cliente, entendeu? É... Eu sei o padrão que existe na raça. Eu sei fazer o padrão, tudo. Mas, sempre respeitando o gosto do cliente. Isso é muito importante. Quando você pega um cliente de West, essa é a minha primeira cliente. O que ela queria fazer, ela queria fazer o hand no cachorro dela, tá? Mas, o cachorro não tinha pelo duro, Zeca. Pelinho mole, 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 mole. Olha, mas ela bateu o pé, queria o hand, queria o hand stripping, tal, 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 tal. Fui lá e eu fazia o hand. Fiz um pouquinho na faquinha, passei o rake, tá? É... E... E aí, depois eu coloquei o laque. Quando eu comecei a passar o laque, comecei a armar a cabeça do West dela, passar a tesoura, essa mulher quase chorou no vidro. Ela ficou feliz. O sonho dela era só ver armando a cabeça dele e fazendo a redondinha. Porque ninguém nunca tinha feito, só fazia o Chanel. Então, assim, devido a ter escutado essa cliente, devido a ter ido atrás de conhecimento, hoje eu consigo ter bastante, muitos clientes aí de West, na raça, entendeu? Agradeço a cada cliente, entendeu? Chegar onde eu estou hoje, jamais a gente chega em lugar nenhum sozinho. E é isso, entendeu? Então, assim, a minha história com a raça é isso. É... Errar na raça, já errei na tosa, normal. Eu sempre falo pra todo cliente, às vezes que vem me chamar... Eu não erro mais. É... Eu falo... Caguei numa live. Sim, entendeu? Assim, ó... Eu sempre digo o seguinte, em grupo de West já me marcaram já, em tosa errada lá, olha o que esse cara fez, me indicaram ele, ele errou. Eu acho que assim, quando você leva o erro pra você evoluir, não é erro. É uma oportunidade de você crescer e melhorar, entendeu? É a raça, quem não sabe a história da raça, ela nasceu de um erro, não é mesmo? Não é nada que sabe. Mataram o West achando... Mataram o Kerning, né? O Kerning, desculpa. O caçador tinha lá o Kerning Terrier, tá? Que usava pra caçar. Eles descartavam todos os Wests. Todos os Wests eram descartados, tá? Era um erro genético pra eles. E eles tinham o Kerning Terrier, tá? Que é como se fosse simplificado aí, é um West marrom. Então, o caçador lá tentando mirar, tal, pra bater a presa pro Kerning lá atrás no meio do mato, ele sem querer confundiu com as folhas, que era da cor do Terrier, do Kerning Terrier dele. Marronzinho. Ele abateu sem querer o cachorro dele. E aí que eles foram atrás de procriar o Wests, porque eram brancos e davam pra ser distinguidos no meio desse mato. Então assim, a raça nasceu de um erro, ela foi procriada a partir de um erro, ela era descartada. Então assim, como que nós podemos falar que é na estética, alguém não pode errar pra evoluir? O erro é a gente usar pra evoluir, sempre. Beleza? É uma filosofia, não? Sim, sim. Era uma live de Wests. Todo mundo sabe que a minha live também seria muita falação, mas é... Você é... É muito importante isso. Você é parente do Leandro Karnal? Sim, sim. O Mário Cortão? Já pensou em... É... Veja bem aí, meu caro. Bom, vamos lá, pessoal. Escuta. Não, porque você falou em evoluir, da história pra raça... Sim, sim, vamos lá. Assim, hoje você atende cliente de West pra caramba, você já ganha bastante dinheiro fazendo essa raça. Sim. Tá bem, compete e tal, crescendo, evoluindo. Sim. Chega de especializar, chega de aula. Não, não, não. Tá programando algum curso aí pela frente. Não, eu fui... Tem um gatilho, que eu sei que tá engatilhado aí. Sim, sim. Com o Jorves? Não, com... Com o Peloduro. Com o Peloduro também. Falando de Peloduro, quem é o cara do Peloduro? Do... Ô, meu Deus. Ô, meu Deus. O Edgar, cara. Ah, o Edgar, não. Ô, lógico, pô. Não, é o Edgar, não. É que eu já tô fazendo com ele. É o que eu ia fazer. Com o Edgar, não. Ô, meu Deus do céu. É que eu já falo muito com o Edgar. Hoje, assim, o meu último cara referência que eu tô alcançando, acho que é o ápice. Aí, é esse cara aí que não tem nem o que falar, né? O Edgar Ferreira. Gente, é... Assim, esses dias ele até me chamou, tal. Mandei pra ele uma foto, se não me engano. Ele me chamou. Cara, super humilde, sabe? Eu... Cara, eu tava almoçando na hora. Eu falei, meu, não tem nem o que você pensar em me mandar. Qualquer dica dele é bem-vinda. E eu tô combinando de ir lá na escola dele, no patch dele, pra fazer uns terriers lá com ele. É, então, assim, é... O Edgar já ganhou vários campeonatos, tudo. Eu uso muitos Wests dele pra aprender. Inclusive, eu vou dar algumas dicas aqui do que ele já me passou, entendeu? De como esconder alguns defeitos, tudo. E... E é isso. Acho que, assim, é... Ninguém sabe demais, sabe? Você sempre pode pegar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. É... O ano passado eu fui viajar pro exterior. Fui lá. Voltei no meu primeiro professor, que é o Gabriel, que hoje mora lá em San Diego. Fiz alguma especialização com ele lá, entendeu? É... Aprendi um pouco mais de pelo duro. E eu tava numa viagem. No meio da viagem, fui lá pra visitar o meu amigo. E calhou, tem um cachorro, bora fazer, entendeu? Minha esposa deu risada, ficou doida, mas ela sabia que eu ia acabar fazendo cachorro com ele. Então, assim, é... Nunca a gente sabe demais, entendeu? Ter a... Não achar que sabe tudo já hoje, não adianta. Porque sempre tá evoluindo. É... E o principal, o cliente pra mim é o pior juiz que tem, entendeu? Porque ele tá te pagando, então ele quer do jeito dele. E você tá sempre especializando e trazendo o melhor pra eles, entendeu? E é isso. Bora lá. Bora lá. Pessoal, ó... De onde vocês são? Tem alguém que tá pela primeira vez na live? Comenta aí, eu, 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 eu... E agradecer, lógico. A dona da Chiara. Tá bom? A Grace tá aqui embaixo esperando ela ficar pronta. Tá bom? Ficar lindona aí na live. Vamos lá. E... Ó... Compartilha a live aí com seus amigos, com os grupos que você participa de WhatsApp, grupo que você participa no Facebook. Pra gente... Aquilo que eu tô cansado de falar. Pra gente fortalecer o mercado, pra gente fazer os profissionais serem melhores. De repente, você tem lá um grupo que tá um concorrente seu e aí pensa, ah, não vou compartilhar porque meu concorrente tá lá. Compartilha, porque se seu concorrente for melhor, ele vai começar a querer cobrar mais caro também e aí você vai cobrar mais caro, vai se equiparando. Todo mercado cresce, né? Pior coisa, ter um concorrente muito ruim, concorrência desleal, de preço super baixo. Então assim, vamos fortalecer o mercado, compartilha esse conteúdo aí com quem você conhece, com os grupos, pra gente se fortalecer como um todo. E... Bora lá! Vamos lá! Estamos com 310 pessoas ao vivo. Bem-vindo aí, pessoal. Vamos lá. O West chegou lá no pet, tá? Primeira vez que eu vou fazer. É muito importante eu falar disso, tá? Às vezes o dono não sabe qual é a textura do pelo, como que funciona a tosa, tá? O West chegou, a primeira coisa que eu vou avaliar, vou pegar no pelo dele, eu vou sentir, tá? A textura. Feito isso, tento puxar o pelo e vejo, tá? Se esse pelo vai estourando ou não, ó. O pelinho dela é mais molinho, tá vendo? Ele esfarela todinho. Quando é um West de pelagem dura, tá? Esse pelo, quando eu puxo ele pela extremidade, tá? Que é o fio que já tá na fase telógeno, esse pelo, ele acaba não estourando, se é um pelo duro, entendeu? Às vezes você puxa, 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 puxa e mora, ele vai quebrar. Mas a tendência é quando você logo dá uma puxadinha nele e mostra pro dono, sabe? Pega lá, deixa o dono sentir o pelo. Essa que é a diferença quando você trabalha assim, ser por quantidade. Você tem um tempo de ir lá e explicar pro dono, entendeu? Não é aquela coisa de tosa, tosa. Não. Sempre explica, entendeu? Eu chamo carinhosamente de atendimento de suvaco. Onde o pessoal pega o cachorro do palocante, enfia embaixo do suvaco e vai pro banho e tosa. Isso aí é um grande diferencial. Não atende, não informa. Os primeiros West que eu comecei a fazer, tá? Que eu comecei lá na loja da época da Pet Center, ia no meio da loja pro pessoal procurando ração pra West, ia lá mostrar a foto do cachorro que eu tinha feito o curso, conversar, pô, deixa eu fazer um dia aí e tal, 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 não sei o que, vinha. Aí começou a vir o pessoal pra procurar pra tosa, tá? Muitos clientes eu fiz de início, de verdade, gente. Sem nem saber direito a tosa. Eu já tinha feito o curso, mas é lógico, prática é outra coisa. E eu vi o West que o cliente fazia com pessoa que sabia muito mais que eu. Mas a questão da minha conversa, do meu diálogo, explicando pro cliente como que funciona, foi a base de tudo, entendeu? O dono até falava, meu, eu levei num cara lá, o cara tem um monte de West lá que ele já faz, me indicaram um monte de gente, só que você, a forma que você explicou a atenção que você deu, não tem como ir pra outro, entendeu? Então assim, é sempre explicar pro dono. Conversar da atenção, o dono quer saber a diferença, entendeu? Não é só mais um cachorro, é o cachorro do cliente, entendeu? E é isso. Vai lá, avalia o pelinho, vê. Pelo duro, pelo mole, mostrou pro dono, tá? No caso dela, é o pelinho mole. É... Então eu vou fazer com snap, tá bom? Com adaptador. Se for pelo mole, qual que é a sua recomendação? Então, aí assim... Manter pelo mole e tentar mudar... Então, eu sempre falo pro dono que assim, se o cachorro tá tendo algum tipo de alergia, tá tendo muita coceira nas costas, alguma coisa assim, aí a gente tem que tentar fazer essa transição. Se não, o cachorro tá tudo bem, tudo ok, não tem problema. Desde que não seja feita a tosa na máquina, na pele, entendeu? No adaptador, que seja o mais baixo do que representa a lâmina 5, que é o de 10mm, entendeu? Então assim, é o 6mm. Abaixo de 5mm? Isso. Abaixo de 6mm, não, né? Isso. Abaixo de 5 a 6mm, não. Seria a lâmina 5. É o que eu recomendo. A lâmina 7 já não é tão recomendada. É, eu não recomendo porque assim, é muito baixo, entendeu? Até o Renato falou no começo aí, sobre a tosa do Schnauzer, tá? Ah, mas tá igual o Schnauzer. Gente, se vocês verem o Schnauzer bem tosado, não é o West que o pessoal manda nas fotos em grupo, entendeu? O West, o Schnauzer bem tosado é a coisa mais linda também. A tosa dele, a saia dele é disfarçada, assim como a do West, entendeu? Não é essa aquela tosa da Riscona, que a gente vê lá em cima, entendeu? Não tem, não existe isso. A tosa padrão do Schnauzer é disfarçada também. Então, assim, é... Tirar essa comparação. Ah, porque tá tosado igual o Schnauzer. Ah, não sei o que, blá blá blá. O Schnauzer bem tosado. É melhor um West tosado igual o Schnauzer bem tosado do que tosado num West mal tosado, entendeu? Mas é lógico que a gente tem que tentar encaixar no padrão do West. É... Aí vamos lá, tá? Eu começo aqui avaliando, tá? O corpinho do cachorro. No caso dela, aqui ela tem essa garupa dela, essa parte aqui de cima aqui, ó. É a... Deu branquinho. O dorso. O dorso dela é bem fundo aqui, tá? Ele é um pouquinho mais fundo. O ideal... Ele é mais baixo que a garupa e a cernelha, né? A cernelha, exatamente. Ele é mais baixo. Ó, isso aqui só pra galera entender, isso é uma coisa boa de se avaliar, gente. Porque vai dar diferença na tosa. Muita diferença. Ó, aqui tá o dorso dela, ó. A distância que tem aqui no dorso, a altura da garupa. Ó, bem fundo. Tá vendo? Fica o pente quase assim, ó. Então, isso aqui é coisa que a gente pode corrigir, né? Com a altura do adaptador. Com a altura do adaptador. A gente consegue dar uma disfarçada. Corrigiu isso? Não fala nada pro cliente, fala... Não, não. Corrigiu. Explica, tá? Você tem que se exibir, gente. Sempre explica, tá? Fala lá pro cliente. Que você, ó, dê, ó. Mostra antes se você quiser. O mais correto é você mostrar antes. Porque assim, vai ficar um pouco maior disfarçadinho, mas fica um pouquinho de pelo aqui. Então, pode ser, já aconteceu comigo já. Vou fazer isso e o cliente fala, não, quero tudo por igual. Você vai lá e passa tudo por igual. Tipo, passou uns 6mm aqui e passar uns 10mm aqui. Passar um pouquinho mais alto. Ou lâmina, sei lá, 7 aqui e 5 aqui, um exemplo, né? 7 não, né? 5, 4. 5, 4. 5, 4. 2mmzinhos a mais. É, entendeu? Sempre é tá observando o cachorro antes. E aí, vamos chegando lá pra cima aqui. Nessa parte aqui, tá? Próximo ao cipital, até essa linha da cernelha. A Chiara, ela tem essas dobrinhas aqui na pele. Isso aqui, em muito oeste tem. Pode te assentar. Como que nós disfarçamos isso aqui? Senta, bebê. É, também com um adaptador mais alto, entendeu? Ou com uma semidentada, que seja uma tesoura. Com um adaptadorzinho mais alto, você consegue disfarçar essa linha aqui. Essas dobrinhas que ele tem aqui, ó. Tá vendo? De gordurinha. Então assim, você consegue também disfarçar com o adaptador. É, é lógico assim. Isso aí, tudo você pode explicar pro cliente. Ver se ele quer ou não. É igual a cauda. O rabinho deles quando é tortinho. Você também consegue corrigir com a tosa. Entendeu? É, deixando sempre onde tá quebradinho. Você deixa mais pelo. Tá assim, ó. Certo? Nessa região eu vou deixar mais pelo. E ele vai ficar reto. E aqui mais pelo. Você vai endireitar o rabo. Não vai parecer que ele é torto. Entendeu? É, isso aí tudo são questões que assim. Que você só percebe tendo tempo pra explicar pro cliente. Pra conversar com o cliente. Mas é lógico. O cliente fala. Não, eu quero tudo. Aqui igual. Eu não quero que eu deixe mais alto. Escuta o cliente. Entendeu? É o gosto dele. Desde que você não faça nada errado pro cachorro. Não vai judiar dele e tal. Fala pra frente. É isso aí. Bom, vai colocando o adaptador aí. A Fátima lá da Grumer Pro. A Fátima lá de Portugal. A Fátima perguntou. Se fosse fazer hand stripping. Como corrigiria esse defeito no dorso? Ó. Uma das coisas que a gente faz em competição. É. Por exemplo. Vai ser acabou o cachorro. A gente vem com um pouquinho de laque aqui. Levanta ao contrário. E vai passando uns jatinhos de laque aqui por baixo. Pra fazer uma camada um pouco mais grossa. Ou de repente você realmente tirar um pouco mais de lã da garupa. E menos lã daqui. Que aí você já vai deixar essa parte um pouquinho pra cima. Vai direitando. Mas é tudo assim né. É trabalho mais específico. Trabalho mais especializado. Não é todo cliente que vai querer essa diferença de altura. Exatamente. Pra pet assim. Dificilmente você vai encontrar um cliente. Por exemplo. Hand stripping. O que mais interessa pro cliente. É você fazer essa manutenção do pelo duro. Entendeu. Já vai dar um baita de um trabalho. Entendeu. E aí se você ficar tentando. Isso aí eu mais indico mesmo. Quando é pra competição né Renato. É mais em competição. Você vai expor o cachorro. É legal você fazer em pet. Mas você tem que ver o tipo do cliente. Se ele quer ver isso ou não. Porque você vai ter um baita de um trabalho a mais. Entendeu. E às vezes o dono vai depois chegar e falar. Não. Quero tudo por igual. Eu fazia num lhasa gordo. É. Eu usava tipo. 19 milímetros nele todo. Nas laterais eu usava 16. Sim. E eu mostrava pra cliente. Tá vendo que eu deixei mais baixa. Pra deixar ele mais magrinho e tal. A cliente amava. Aquela tosa. Pagava caro. Era uma das clientes que mais indicava cliente pra loja. Porque eu fazia o lhasa dela parecer menos gordinho. Tirava mais a lateral. Então. Não é aquilo. Tem cliente que vai se agradar disso. Tem cliente que gosta né. Então assim. É sempre você saber analisar. Entendeu. Cada cliente. Acho que é o mais importante. Isso aí. E é isso. Vamos lá. Eu vou começar aqui por trás. Tá. Pela parte da traseira aqui da garupa. E pela lateral. Tá bom. Indo pras laterais. O adaptador aqui. Tá gente. Eu tô usando ó. O de. Eu não sei se vai dar pra ver aqui na câmera. O de 6 milímetros. Tá bom. Snapzinho. A bravura. Eu coloquei na. Na 40. Tá bom. Qualquer outra máquina também. Vocês podem estar usando. Não tem. Gente. Não tem essa. De esse é melhor. Esse é pior. Não sei o que. Dá pra você fazer. Entendeu. Da mesma forma. A única coisa que eu não indico em oeste. Assim. Tem alguns clientes que lá eu faço na lâmina 5. Mas. É a lâmina direto no pelo. Entendeu. Só que eu não conheço bem o cachorrinho. Eu sei que ele não tem reação alérgica. Vou descendo pra lateral. Na parte traseira aqui ó. Aqui ele tem um whisky. Que é esse ossinho aqui ó. Quase 400 pessoas. Não tem o oeste. A pessoa falando. Acho que não atende o oeste no pet. Ele. É. Eu também não tinha na parte do centro da aricanduva não. Gente. Fui atrás. Comecei a divulgar. Rede social é tudo. Entendeu. Divulguem. Isso aí é uma arma que a gente tem hoje. Que não. É divulgar. Entendeu. Vai fazer um curso. Tira foto. E vai lá pras pessoas. Ó. Eu fiz esse oeste. Entendeu. Então é isso. Primeiro gol. Que eu fiz streaming. Fiz com meu irmão. Fui buscar lá em. Como que fala. Que a Tati mora lá em. Rio Preto. Água Preta. Terra Preta. Terra Preta. Fui buscar em Terra Preta. Peguei o carro da. Hoje minha esposa Luana. Fui lá em Terra Preta. Buscar o Golden. Levei para fazer com ele. Depois ele levou de volta lá comigo. Então assim. Não. Acho que a gente foi de manhã. Buscar. Enfim. Sei lá. Quantas loucuras. Mas assim. Aí eu parava o pessoal na loja da Pet Center lá. E parava. Mostrava os Golden. Que eu tinha feito com ele. Entendeu. Olha. Fiz esse Golden aqui. Então. A parte de primeiro que eu fiz. Lá na loja da Pet. Na época era Pet Center ainda. Foi muito mais fácil. Como já tinha lá. Na foto. O cliente vê que realmente foi feito lá. Entendeu. Tinha eu na foto. Mas. É isso. É se divulgar. Ir para cima. Perguntando aqui se a live está no Instagram. Não. A Gisele perguntou. Nossas lives são transmitidas exclusivamente aqui no YouTube. Tá. A gente não faz live pelo Instagram. Não sei. Em caso bem específico assim. Mas as lives semanais. Toda terça-feira às 20 horas. Aqui pelo YouTube. Lá pelo Instagram. Pode ser que está rolando uma live. Pelo. Pelo. Pelo story lá. Mas. É. Vai aparecer lá para você assim ó. Que. Estamos ao vivo. E aí. Quando você clica aqui. Eu te enganei. Tá escrito lá. Estamos ao vivo agora no YouTube. Tá. E aí. Você vai na bio. Vai lá na bio. E tem o link aqui da live de hoje. Tá. Mas a gente ao vivo. Só aqui no YouTube. Galera. Aproveitando que eu abri aqui ó. 400 pessoas ao vivo. Só 118 curtiam a live. Para de ser. Eu falo sobre isso daí viu. Para de ser cara de pau meu. Tá aqui na faixa. Aprendendo conteúdo desse. Curte a aula aí. Eu só vou fazer a metade para frente. Quando chegar nas 400 curtidas aí. Eu vi semana passada. Que vocês fizeram com o Guilherme hein. Um monte de gente viu essa live. E a curtida tem que subir. Porque ajuda muito pessoal. Vai ser divulgado isso daí entendeu. O YouTube vai divulgar para mais pessoas. É. Conhecimento tá. Isso aqui não tira. Você ir em um curso prático. E lá. Na hora ali fazer o cachorro. Entendeu. É. Aí. Tá vendo. Isso pessoal. Ajuda entendeu. Todo videozinho que eu vejo no YouTube. Pessoal. Vocês não sabem a motivação que dá para quem faz. Entendeu. É um baita de um trabalho. Uma equipe aqui. Entendeu. A dona do cachorro veio trazer. Então assim. É só. Dê no like. Só. Não precisa nem sair de casa para apertar o like. E se inscreve no canal. E se inscreve no canal. Pô. É. Custa. Aproveitando que você está fazendo essa área aí. Galera da Gromer Pro. Quem está aí. Me dá um salve. Quero saber uma coisa. Você que é da Gromer Pro. Participou da mentoria ontem. Se participou. O que você achou da mentoria. Aprendeu muito. Como que foi. Se você não participou. Chora. Porque você perdeu o conteúdo demais. Duas horas de mentoria comigo lá. E. Meu. Foi. Muito. Dez. Eu tanto ensinei. Quanto aprendi. Muita. 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 Coisa. Na mentoria de ontem. Foi muito show. É. Se você perdeu. Perdeu. Infelizmente. Foi feita só ao vivo. Eu gravei a mentoria inteira. A gente está vendo aí. De repente. Postar na plataforma. Ou não. Estamos pensando ainda. Porque o objetivo é que vocês participem. Mas. Enfim. Foi uma mentoria. Muito. Pacotes. De bantoso. Preparei uma aula. Muito. Dez. E. Os membros puderam tirar a aula ao vivo. Não no comentário. Como vocês estão fazendo aí. Eles puderam. Falar na câmera. Diretamente comigo. Lá. Com outros membros também. E. Colocar a opinião deles. A dúvida deles. Sobre o pacote. Contar histórias. Que já aconteceram com eles. De problemas. E muitos mudaram muito. A visão deles. Encontraram novas estratégias. Para. Começar a fazer daqui para frente. Através da mentoria. Então. Foi. Muito show. Acho que a melhor aula de pacote. Acho não. A melhor aula de pacote de bantosa. Que eu já vi na minha vida. E. A galera também. Que estava lá. Saiu doida. Falando que nunca tinha pensado naquela forma. Tal. Foi muito. Muito dez. Bom. E ontem saí daqui. Dez e cacetada da noite. Cheguei hoje às oito e meia. Então. Aí. Firme e forte. De novo. Ó. Vamos lá pessoal. Ó. Eu costumo falar. Tá. Esses cachorros que tem saia. Você tem que imaginar como se você fosse desenhar saias em volta dele todo. Tá. Na coxa aqui. O que acontece? Eu estou desenhando essa saia em volta da perninha dele. Aqui na parte de trás. Eu vou disfarçar ela. Jogando ela para trás. Tem perguntas aqui. Bora. Manda. Para baixo. Pode falar aí. Pode falar. Estou meio faustão hoje né. Estou vendo. Eu vou zoar. Não vou zoar não. Pode zoar. Não. Pode zoar. E aqui para frente. Certo. Como esse pelo ele vem para frente. Eu deslizo o adaptador para frente. Esse pelo vem para baixo. Eu deslizo ele para baixo. Saindo. Quando chega lá embaixo. Eu saio com ele bem de leve. Quando ele chega lá embaixo. Saio com ele de leve aqui. Estou fazendo aqui atrás. Chego. E saio com ele aqui atrás. Entendeu. Depois eu vou acertar um pouquinho mais com a semidentada aqui. Tá bom. Vamos lá para as laterais. A Matsuki. Pode ir se quiser ir fazendo dor isso aqui. A Matsuki perguntou. Falou que já pegou muitos West com problema de pele. E antes de eu concluir a pergunta dela. Tem muito West com problema de pele lá? Então. Tem alguns. Só que assim. Sempre eu já indico. Gente. Pele. Quando o cachorro em qualquer raça. Tem problema de pele. Não vai no veterinário. Tem que ir no dermato. E se é o West. Mais indicado ainda em um dermato. Que conheça a raça oeste. Então assim. Sempre indicar para dermato. Porque assim. Tem alguns que são problemas. Que realmente vem de todas as antigas. Que já fizeram. Tem alguns que já é um negócio mais crônico. O dono tem que sempre observar. Se tiver um proprietário aí assistindo a gente. O que acontece. Sempre observa o seu West. Se ele está se coçando muito. Às vezes o West. Ele se enfia embaixo de móvel de casa. E sai se arrastando. Então assim. Qualquer terra. Quando ele ia caçar. Quando ele ia se enfiar. Embaixo de qualquer galho. De árvore. E tal. Quando ele ia sair. Esse pelo duro dele. Era arrancado. Pela natureza mesmo. Entendeu. Ele estava ali vivendo. Caçando. E o pelo ia renovando. Entendeu. Todo dia renovando esse fio. Em casa. O cachorro não tem como fazer isso. Instintivamente. O que que ele faz. Ele se enfia embaixo das coisas. Quando ele começa a sentir. Que esse pelo. Já está na fase telógena. Que é o fio. Já que está morrendo. Ele sente esse pelo. Travando na pele dele. Ele vai. E se arrasta ali. Para tirar esse pelo. Entendeu. Então assim. Observe o seu West. Entendeu. Se ele já tem a textura mais dura. E está nessa coisa de ficar. E você tem. Só ficar cortando. Esse fio. Não é ideal. Entendeu. O ideal. É sempre. Se tem pelo duro. Você fazer manutenção. De pelo duro. E se tiver pelo molinho. Você pode passar adaptador. Sem problema. A questão é a altura que você vai passar. Entendeu. Aí é que entra. Entendeu. Da pergunta. Bora. Lá no pet. Os West. Que tem problema de pele. A maioria. É que tosa na máquina. Não. Tem muitos que também fazem hand. Muitos também fazem hand também. Tem que fazer hand. É bem variado. Entendeu. É. Mas assim. Os que fazem hand. Nós não temos uma melhora. Entendeu. Essa alergia. Ela fica mais leve. Depois que você começa a fazer esse hand. É que aí vai do dono. Tem dono que aí junta. Fazer esse hand. O hand strip. E já encaminha para um dermato. Aí esses cachorros. Livra do problema. Agora tem cachorro que assim. O dono. Você só vai fazer o hand. Às vezes é um outro problema. Entendeu. Alivia. Mas não corrige nada. Entendeu. Gente. Uma coisa. Uma coisa assim. Que eu recomendo. Pelo menos. Para os alunos aqui da escola. Assim. Por mais que você vendeu. Tosa na máquina. Nesse cachorro. Antes de você passar a máquina. Passa. Um rake. Para pelo menos. Remover um pouco de pelo. Entendeu. É uma coisa que o Leandro faz muito. Vocês estão vendo que assim. É uma oeste. Que. É uma oeste. Que a mãe dela gosta. Dessa altura de lâmina 5 aqui. Só que. Toda vez que vai. Faz um pouquinho de rake. Chega a passar um pouco de faca. Não. Nela não. Nela não. Nela não. Mas assim. Não está. Um pelo. Não está um pelo enrolado. Entendeu. Por que o pelo não está enrolado. Por que ele não está armado. Porque só o fato de usar um pouco de rake. Quando for tosar. Já ajuda essa renovação da pelagem. Já ajuda estimular o folículo a crescer com o pelo deitado. Entendeu. E o cachorro de pelo mole tem muito excesso de lã. Então assim. Quando você faz essa manutenção um pouco com o rake. Você alivia um pouco esse calor que tem ali na pele. Entendeu. Porque fica muito abafado. É muito algodão. Entendeu. O pelo dele. Então você passa ali um pouquinho no rake. E já disfarça. Se você quiser cobrar um adicional. Ou não. Às vezes é coisa de 5 minutinhos. Você faz. Entendeu. Enfim. Eu acho viável. Vamos lá. Então. Ouvi dizer. E aí. Essa mesma pessoa. Matsuki. Falou. Que ouviu dizer. Que muitos banhos. Tipo banho semanal no oeste. Causa problema de pele. Olha. Isso é uma coisa que você tem que ver. Principalmente com veterinário. Porque cada veterinário vai ter uma opinião sobre isso. Vai ter veterinário falando para dar banho toda semana. Vai ter veterinário falando só uma vez no mês. Se você for para países europeus. Vamos falar para dar banho em oeste. Só a cada 6, 8 meses. Entendeu. Então assim. Isso depende muito. Sim. Da visão da pessoa que está com a raça. De verdade. Oeste não precisa de banho. Nem mensalmente. Entendeu. É uma raça rústica. Uma raça de caça. Uma raça de viver caçando o tempo todo. Viver em ambientes áridos. Briga. Caçava. Matava mesmo. É uma raça bruta. Não tem essa necessidade enorme de banho semanal. Entendeu. Mas. Hoje. Os oeste estão dentro de casa. Todo dia passeia na rua. E a maioria. Você vai dar banho. Dá para fazer um chá com a água que sai do cachorro. Porque é um monte de folha. É um monte de terra na pata. Então assim. Não tem como. A realidade hoje é outra. É uma adaptação. Eu sempre explico para os donos o seguinte. Você sempre tem que observar. Entendeu. Já aconteceu lá. Tem um oeste que eu atendo lá. O Yuki. É. Ele. Ele assim. Ele. Estava fazendo ele tudo. E eu comentei com ela. Falei assim. Meu. Não é bom. Porque ele estava começando a ficar com muita falha. Eu falei para ela. Você está vindo toda semana. É bom cortar. Vamos tentar dar cada 15 dias. Vamos ver se melhora essa pele dele. Para mim era ótimo. Ele vindo toda semana. O pacote acabava rapidinho. É. O que eu fiz. Conversei com a Lívia e tal. Começou a dar cada 15, 20 dias o banho nele. Começou a melhorar gente. Melhorar bastante a pele dele. Mesmo mesmo. Preencher sabe as falhas. É. O que aconteceu. Depois de um tempo. Assim. Como muito cliente. E as vezes eu que dava banho nele. As vezes eu estou profissional. Acabou passando despercebido. Que ela voltou aí toda semana. E aí quando eu peguei ele para tosar. Eu olhei e falei. Meu. Cheio de falhas de novo. Eu conversei com ela. Ela falou. Não. Então que eu mudei para o apartamento. Não sei o que. Não sei o que. Ele está ficando muito fedidinho. Então. Mas olha como está voltando as falhas. Então assim. É o caso dele. Como eu tenho muito Ash lá. Que só vai para tosar comigo. Dar o banho em outros pets. As vezes eu não consigo controlar isso. Mas se ele vai lá comigo para dar banho. É. Com a minha equipe. Eu sempre converso. Entendeu. Eu explico para o dono. Se eu vejo que está começando a dar muita falha de pelo. Ficando muito ralinho. Converso. Explico para o dono. E eu sempre deixo bem claro para o dono o seguinte. Para mim. É melhor você aqui toda semana. E até três vezes na semana. É ótimo. Mas não é bom para ele. Ele é o principal. Entendeu. Então se não está bom para o cachorro. Está dando uma reação ali. Que não está boa. É uma tentativa. Tenta espaçar os banhos. Entendeu. E tem cachorro que dá banho. Tem o oeste que eu atendo. Que eu faço tosa. Que o pelo. A pele é top. E toma banho toda semana no pet que eles vão. Então é de cachorro para cachorro. Entendeu. Legal. Vamos lá. Ó. Vai explicar mais alguma coisa. Explica aí. Na lateral aqui gente. O que acontece. Aquela falha bendita. Que todo mundo fala. É de passar isso aqui assim ó. Tá. Lâmina. Adaptador. Qualquer coisa. Se eu passar a tesoura aqui. Fica aqui ó. Ele vai marcar. Entendeu. Então é sempre. Lembra que eu falei lá. O oeste. É um cachorro cheio de saias. O motor dele inteiro. Aonde você vai encontrar o corpo com a saia. Você vai jogar o adaptador. E vai sair um pouquinho. Vai jogar o adaptador. E vai disfarçar. Porque você adianta o trabalho que você vai ter na semidentada depois. É. Outra coisa legal também. Aqui. Essa parte aqui ela afunda. Indo lá. Para a barriga do cachorro. Para o peito dele. Então o que eu faço. Do outro lado de cá ó. Do lado de lá. Eu dou uma leve puxadinha aqui ó. Para ficar reta. Essa parte. E eu não fazer esse ó. Esse movimento aqui ó. Tem que afundar a lâmina. Eu puxo a pele do lado de lá ó. De leve. Tá. E. Faço. Porque ele vai ficar na parte que é reta. Aquele lateral do cachorro. Ó. Vou. Chego e saio. Vou. Chego e saio. Vou. Chego e saio. Eu já tenho isso aqui de cor. Entendeu. Então assim. Eu vou fazendo já rapidinho. Mas vocês ó. Pega. Solta lá. Olha o cachorro. Entendeu. Vê como que tá ficando. Observa. E o mais importante pessoal. Ajuda muito. Semana passada eu fui fazer um oeste de uma cliente minha. Um pet que dá um banho. Porque ela até. Ela. Tá com probleminha pessoal né. Eu fui lá para fazer o oeste do pet que ela dá o banho. E. E. Aí assim. Fui lá no pet e tal. Tirei a foto do cachorro. Meu. Quando eu cheguei em casa que eu fui parar para ver a foto. Porque a iluminação do pet lá. Era muito escuro o pet. Muito escuro mesmo. E a. A mesa que eu fiz a. A tosa. Pensa que assim ó. Tô fazendo aqui. E a janela tá ali onde tá a cara do lindo Renato. Maravilha. Pensa assim. Fazendo um cachorro branco. Branco. Que dói o olho. Quando você faz. As vezes tem. Tem sábado lá que eu faço. Seis. Sete oeste. Entendeu. Então assim. Imagina. Branco. E a luz vindo aqui. Além de forçar a vista. Você ainda tá fazendo o contrário. Entendeu. Então assim. E nesse pet. Não tinha como eu virar. Porque a mesa era agulada na parede. Se eu deixasse no meio. Tava assim. Não tinha girafa. Então assim. Eu só fui um pouquinho lá. Quando eu fui ver a tosa. Eu deixei uma baita de uma linha aqui. Então assim. Sempre tenta trabalhar. Você que tem pet. Você que tá montando um pet. Sempre tenta ter uma disponibilidade pras mesas de tosa. Principalmente. Virar da luz. Pra onde você vai. Tá. Olhar o cachorro. Pra analisar a tosa. É. Independente de você ter muitas luzes. Na grooming house. Nós temos um monte de luz lá. Mas aquela. A janela. É muito grande. Então assim. Quando a gente tá olhando uma tosa. Vira o cachorrinho aqui. E olha. O sol atrás de mim aqui ó. A luz. Eu. E o cachorro. E até pra foto. Entendeu. Você vai tirar uma foto. Valoriza o cachorro. Ele bem iluminado. Bastante iluminação. Entendeu. Principalmente o oeste. Porque se você tirar de lá pra cá. Ele sai marrom. Coloquei. Coloquei. Bela questionamento. Bora. Pergunta. Bora. Vai. Vai mandando ver aí. As coisinhas que a gente já explicou. Eu comecei a falar. Falar. Eu gosto de falar. Vamos lá. As pessoas gostam de mim. Por isso que eu converto pra caramba. O Matheus perguntou. O Matheus perguntou. Poderia explicar melhor. Como entrar nas suas classes online. O Matheus Oliveira. Falou que é de Miami. Legal Matheus. Tem alguns membros da Gromer Pro. Que são dos Estados Unidos. Tem pessoas também. De alguns países da Europa. E estão lá aprendendo muita coisa. Só pra não cortar. Mesma coisa aqui. A parte do ombro dela. Aqui da lateral da pata dianteira. Eu dou uma puxadinha aqui na pele. Pra esticar. E conseguir entrar aqui. Usando a parte que é reta. Entendeu. Que é plana. Do corpo do cachorro. Sem usar essa parte que ele afunda de volta. Tá bom. Vai lá Renato. Como se inscrever e tal. Então vamos lá. Como se inscrever. Não. Como se. É. Como participar das minhas classes online. Bom. Primeira coisa assim Matheus. Tem a Gromer Pro. E tem os conteúdos gratuitos. Que eu. Compartilho com vocês. Aqui no YouTube. Compartilho com vocês. Também. Com os videozinhos curtos. Lá no Instagram. No Facebook. É. E você pode. De repente. Dar um passo além. Para ver conteúdos. Mais aprofundados. Vê conteúdos. Com uma visão melhor. Por exemplo. A gente faz as lives com uma câmera. Né. Uma câmera pegando aberta. E só. A gente tem. Dentro da plataforma da Gromer Pro. Onde a gente tem todo o conteúdo lá. De aulas. Uma câmera aberta. E uma câmera fechada. Pegando o detalhe. Então assim. Parte de conteúdos. Se você quer participar. De um conteúdo meu. Participar de alguma coisa comigo. Mais aprofundada. Com aulas. Mais aprofundada. Sobre mais assuntos. Como por exemplo. Banho em diferentes pelagens. Que é conteúdo que a gente não tem. Esse tipo de live aqui no YouTube. Né. Tipo. Não tem aula com cachorro na banheira. Mostrando como dar banho. Um cão de pelagem curta. Um cão de pelagem cheia. Um cão de pelagem dupla. A diferença entre os banhos. Banho em gato. E a gente tem. Dentro da plataforma da AgroMare Pro. A gente tem também. Lá. Conteúdo bem. Esmiuçado assim. Para quem está começando agora. Ou para quem trabalha na área. Com tosa na máquina. Com lâminas altas. Baixas. Tosa higiênica. Conteúdos de tosa na tesoura. Desde técnica básica. Até mais avançada. Trimming de raças. Como golden retriever. Hand stripping. Trimming gatos. Enfim. Muita. 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 Muita aula. Só de especialização que tem lá. Eu falo que você pagaria aí. Brincando. Mais de cinco mil reais. E tem todo esse conteúdo. De forma. Eu costumo dizer que gratuita. Para quem é membro da AgroMare Pro. Você paga para ser membro da AgroMare Pro. Mas você. Não paga por esse conteúdo. Ele não é vendido a parte. Entendeu. Então. Se tornou AgroMare Pro. Entrou como membro. Na comunidade AgroMare Pro. Você já tem acesso. A todo esse conteúdo. Tem um ebook lá. Com quase. Duzentas e setenta páginas. Tem acesso a um grupo no Facebook. Onde você pode postar foto do seu trabalho. Para ser avaliado. Por mim. Por outros membros. Por embaixadores da AgroMare Pro. Que estão lá dentro. Membros que estão desde o início da AgroMare Pro. Que também dão bastante feedback. Lá junto comigo. A gente tem competição exclusiva. Para membros da AgroMare Pro. Tem as mentorias mensais. Inclusive ontem a gente teve uma. Exclusiva para membros. Tá. É. Vou adiantar para você aqui. A parte de. Valores. Deve ter um monte de gente pensando. Ah, mas. Quanto que é para participar da AgroMare Pro. O Renato falou que só de especialização. Tem mais de cinco mil reais lá dentro. Em conteúdo. Quanto será que é? Não é o que você está pensando. Tá. Sei lá. Dois. Três mil reais. Dois mil reais. Não é nada disso. Tá em. Quinhentos e noventa e sete reais. Por ano. Ou então. Doze vezes de cinquenta e oito reais e dezesseis centavos. Entrou lá na plataforma. No link que o pessoal vai colocar aí no comentário. Você vai direto para uma página de acesso da AgroMare Pro. Para você ver todo o conteúdo que tem. Vê lá a nossa página de apresentação da AgroMare Pro. Assistir depoimento. Para você ver se realmente é para você. E aí você tomou a decisão de entrar para a AgroMare Pro. Fez sua inscrição. Você tem sete dias para você. Após a sua compra. Após você entrar. Para você testar. E ver se realmente é para você. Entrou para a AgroMare Pro. Não gostou por qualquer motivo. Do conteúdo. Não foi com a minha cara. Não gostou das aulas. Não gostou. Sei lá. Da apresentação. Do grupo. Você pode. Tá bom. Ele vai no banheiro. Você vai voltar. Vai estar pronto já. Não. É. Ah. Daqui a pouquinho vou responder mais perguntas. Ó. Não sei se vocês notaram. Ele pegou um adaptador um pouco mais alto para passar aqui no dorso. Ele passou uns 6mm aqui. E está com 10mm aqui no dorso. Sempre importante gente. Passar e repassar. Passar e repassar. Passar e repassar. Passar e repassar. Feito isso. Vamos de adaptador um pouquinho mais alto. Na linha aqui do pescoço. Entre cabeça e cernelha. Hospital aqui e cernelha. Aqui atrás ó. Ele vai de adaptador 13mm. Mas se for um oeste muito comprido. De repente você quer passar uma altura um pouco mais alta aqui. Você pode passar sem nenhum problema. Beleza. Beleza. Mas ó. Dá uma olhada no efeito visual que já dá isso aqui ó. Quando você olha o cachorro de lado. Não está aquele pescoção fino. Tá. Está um pescoço forte. O oeste tem que ter um pescoço forte. Cernelha forte. Não pode ser um pescoço magrelinho. E mesma coisa aqui. Vai de adaptador também? Acho que vai né. Sei lá. Contigo. Contigo. Vou fazer mais na tesoura. Mas pode fazer né. Eu vou fazer. Sim. Pode fazer. Beleza. Bom pessoal. Vamos lá. Aqui tá. Aqui eu fiz aqui ó. Eu disfarcei tá. Esse pelo que está vindo aqui pro cotovelo. Tá. A altura que eu gosto de fazer aqui. É acabando a ponta do externo aqui do ombro. Tá. E ligando aqui com o cotovelo. Eu vou. Praticamente até o cotovelo. Chega lá. Eu dou essa saidinha. O que eu sempre falo pro pessoal memorizar. Não esquecer. É a mais ou menos a mesma altura. Tá. Que você tem aqui ó. Praticamente a mesma altura. Tá vendo. Esses dois pontos. Tá. Toda tosa. Pensa que assim. Você tá ligando os pontos. Entendeu. É. Pra você memorizar. Fica mais fácil. Então assim. Cotovelo. E a pontinha aqui da coxinha dela. Tá. E aí. Como o Renato falou. Tá certinho. Que passamos o adaptador mais altinho. Pra disfarçar. Essas pelezinhas que ela tem aqui. E isso já foi dica aí. De muita gente. Mas o Edgar puxou minha orelha. Isso daí. E aí eu tô passando pra vocês. Hein pessoal. Então é. Quem puder ir lá. Curtir lá o Instagram dele. Seguir ele. Dá uma força também. Falando em curtida. Como que tá as curtidas aí. Tá no. Treze. Duzentos e noventa. Duzentos e noventa. Pessoal. Cadê as curtidas? Vamos lá. Ah mas tá. Subiu. Tá subindo. Tá subindo. Entendeu. Sai curtindo pessoal. Eu parei pra não botar ali. Por que? Tô tomando água pra caramba. Porque voltei a treinar. Então assim. Eu. Faltei no treino hoje. Pra vir aqui passar o oeste pra vocês. O que que você treina? O que que você treina? Tô tomando água pra caramba. Não saio do banheiro. Não fui no treino hoje. Pra passar o conteúdo pra vocês. É com meu irmão. Então. Pô. Dá uma forcinha. Curte. Inscreve-se. O Maurício. O Maurício. O Maurício falou. Realmente. Só deu a descarga e nem lavou as mãos. A galera aqui não perdeu não. Quatrocentos. Quatrocentos e quarenta pessoas ao vivo. Vamos lá. Ó. Vai tacando bala aí que eu vou. Ó pessoal. Gente ó. Só pra vocês saberem tá. O Leandro. Ele vai focar aqui em passar o conteúdo. Vai explicando o conteúdo. Mas ele vai fazendo e falando. Sim. Por que? Porque é uma cachorrinha que já tem oito anos. Já tá aqui comigo desde as seis horas mais ou menos. Então até pra gente respeitar. Sim. O bem estar dela e não ficar aqui enrolando e enfim. E ela não quis fazer xixi pessoal até agora. Então é. Não pode ficar perdendo. Quando chegou fez. Só quando chegou. Fez um pouquinho. É. Mas aí é pra gente realmente assim. Respeitar o bem estar dela e passar o conteúdo pra vocês. Mas sem enrolação. Sim. Eu já pude duas vezes já. Depois acabando a gente tira um tempinho pra responder perguntas também. Então. Sim. De repente não vamos responder no meio aqui da live. Mas no final a gente separa um tempinho pra vocês. Ó pessoal. Aqui ó. A lateral do pescoço. Tá. Se você for fazer o pescoço a mesma altura do corpo. Igual eu tô fazendo aqui. Não tem problema. Você pode vir passando a lâmina aqui pra baixo. Se você for fazer a altura do pescoço um pouco mais baixa. É. Então você tem que desenhar essa lateral aqui ó. Como se fosse uma letra C. Essa parte aqui ó. Tá vendo ó. Esse desenho aqui ó. Ó. Como se entrasse uma letra C ó. No cachorro. Indo lá pra frente ó. Certo. E daqui pra cá. A altura que já tá o corpo. E aí você pode bater a semidentada depois pra disfarçar. Como eu tô fazendo na mesma altura. Não tem problema. Eu não preciso ficar muito ligado nisso daqui. Aqui eu passo. E dou essa voltinha pra cá depois ó. E a frente. Tá subindo as cortilhas aí pessoal. Ó. A frente aqui ó. Eu vou descendo até a entrada aqui ó. Do ombrinho dela. Aqui ó. Vou dar uma baixadinha pra ficar mais fácil. Dá pra ver aqui né. Dá. Ó. Ó. Olha. O peito do pelo aqui ó. O pelo do peito. Eu praticamente entro com ele lá pra dentro. Não fica aquele chumação aqui. Entendeu? Você esconde ele aqui pra dentro. Ele quase que vai sumir com esse pelo. Não tem que ter aquele saio no meio do pescoço né. Não. Ele é bem pra baixo mesmo aqui. É bem superficial. Tá. É. E a cabeça tá. Pra quem tem dúvida. Aonde que termina aqui a parte do peito. Vai até onde. É. Levanta o cachorro aqui ó. Tem essa parte aqui onde acaba o maxilar dele. Entendeu? Ou que eu falo as vezes pra simplificar lá no pet quando o pessoal tá passando alguma coisa. Pega sua mão aqui ó. E fecha ela aqui assim ó. Ó. Tá. Lá atrás da orelha. E lá embaixo na frente do maxilar aqui ó. Tudo que tiver fora da sua mão. Aqui ó. Esse círculo aqui ó. Tá. Tudo que tiver fora desse círculo é parte do corpo. O que tiver pra lá do círculo é a cabeça. Então o que tiver pra lá você vai preservar. Pra trabalhar com a tesoura depois. Entendeu? Então é isso aqui ó. Certo? Deixa eu virar ela aqui pra vocês verem. Ó. Certo? Daqui pra baixo eu vou passar a máquina. Tá bom? Se for um aste de pelagem dura. Essa parte aqui onde nós falamos do flat work. Entendeu? Mas assim a maioria do pessoal. Muita gente quando é pet faz aqui no adaptador mais baixinho. Que facilita. Uma parte incomoda muito. Se vocês lerem material de fora do Brasil com esse termo. Flat work. Clip work. Significa região de pelo baixo. Clip work seria trabalho de máquina. E flat work trabalho mais baixo. Então que nem o aste é uma aça que geralmente a gente não faria aqui no hand stripping. Então vai estar descrito aqui sempre como clip work. Que é trabalho de máquina. Se você pegar um fox terror que a gente faz tudo isso aqui no hand stripping. Vai estar como flat work. Sim. Não é passar do máquina. Certo? Então só para vocês saberem a diferença entre flat work e clip work. E pergunta para caramba aqui que eu já estou pensando como eu vou colocar essas perguntas no meio do negócio. Agora eu não vou parar de fazer não. Bora, 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 bora. Falando e fazendo. Vamos lá. Vamos lá. É... Mar... Marcos. Marcos. Já curtiu Marcos? Está perguntando. Tem que ter curtido, hein? Na verdade... Quem perguntou foi a Ângela. Oi, sou a Ângela Maria. Não, a Ângela que comentou pelo YouTube do Marcos. Ah, tá. Olô. É um caso de família aqui nessa pergunta. Então os dois tem que curtir e se inscrever. Oi, sou a Ângela, moro em João Pessoa. Eu pelo ao menos gosto de tirar foto antes e o depois para mostrar o cliente. Tá certo? Tá mais que certo. Você merece um prêmio. Precisa fazer, tá? Aqui na escola a gente tem aluno iniciante aqui todo dia, também aluno de especialização. E eu fico no pé do pessoal. Hoje teve uma aluna que pegou um York de barro, pintal de terra, sabe? Cachorro todo podre. Ela tava já indo pra banheira. Eu falei, meu, tirou foto do antes? Não, não tirei. Falei, meu, tá perdendo a oportunidade, né? Você tá começando sua carreira agora. Podendo fazer um mega antes e depois com esse cachorro, você vai simplesmente, ah, vou dar banho. E perde a oportunidade de uma foto. Então assim, não perca a oportunidade porque dá um baita... É, o seu portfólio cresce com isso. É, dá um baita portfólio pra você com o seu cliente. Toque de realidade no seu cliente. Tipo, nossa, trouxe o cachorro assim e saiu assim, sabe? Isso é ótimo pra você. Eu fiz um monte de foto do antes dela, principalmente de carinha, pra vocês verem depois. Vou postar lá no Instagram. Se vocês forem no Instagram lá do meu patch, da Grooming House, vocês vão ver que tem várias fotos de roxinho e tal, mas tem um monte de antes e depois, entendeu? É legal você postar. Só toma cuidado que assim, às vezes vem gente lá, às vezes comentar, vai, ah, que julho de ação, tava assim. Aí você tem que, às vezes, filtrar esse comentário e tal, ficar de olho. Porque, às vezes, é porque o cachorro tava só sujo. E a pessoa vendo a foto parece que tava mal cuidado, entendeu? É... E aí o dono acaba vendo e acaba ficando chato. Mas você sabendo lidar com isso daí, policiando, estando sempre em cima, a rede social, gente, tem que tá todo dia em cima, entendeu? Vamos lá. Falando, fazendo. Falando, fazendo. Pegando uma graça. Peitinho, peitinho. Peitinho, 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 peitinho. É isso, gente, é uma coisa que a gente tem umas DR às vezes, viu, irmão? Porque eu começo a falar... Ele começa a conversar no patch, ele começa a olhar pro lado, ele... Acaba dando uma travada, né? Sou extremamente focado. Extremamente focado. Na conversa. Na conversa. E aí eu encho o saco dele. Eu falo, caralho, olha o cachorro, meu. Olha o cachorro, faz o cachorro, para de dar pra minha cara. E assim, eu acabei pegando esse jeitão, porque eu tive um professor, não vou falar o nome aqui, por uma questão, de repente, de vocês não levarem a mal que eu vou falar, mas eu tive um professor que me chamava, tava tosando o cachorro quando ele tava aqui, ele falava, Renato. E aí ele começava a falar comigo. Eu olhava pra cara dele, ele pegava um pente desse tamanho aqui, tipo, de 10 polegadas e, pum, no braço. Não olha pra minha cara, criatura, infeliz. Não falei pra você olhar pra minha cara? Olha pro cachorro, continua fazendo o que você tá fazendo. E assim, doía pra cacete, primeiro lugar, ficava chateado, ficava. Eu tinha acho que uns 20 anos na época, molecão de tudo. Mas aquilo ali foi bom porque me deu um choque, assim, e hoje eu consigo tá fazendo o cachorro, falando, dando aula. Às vezes eu tô fazendo o cachorro nessa mesa, o aluno tá nessa, eu sei o que tá acontecendo nessa, eu tô fazendo aqui. Isso me ajuda muito. Então, eu fico muito no pé, assim, das pessoas. Meu, fala e faz. Mas é uma coisa que eu acabei me treinando pra competição e hoje eu não... É difícil eu conseguir mudar. E aí eu fico infernizando as pessoas pra fazer e falar. Pessoal, vamos lá. Aqui atrás, tá, eu puxei o pininho da patinha e arredondei. Arredondei aquela coisa básica, entendeu? Deixei ela bem redondinha pra não ficar sujando quando ela pisar no chão, tá? Agora vamos lá pra parte importante, tá? Que é da estrutura aí pra gente ir montando a nossa tosa. Aqui, ó, eu vou ter que deixar essa saia bem... Tá vendo que ela tá toda imperfeitinha. Vou dar uma ajeitadinha nela aqui, ó. Esse pelo aqui, ele tá saindo um pouco. Em pet, que eu costumo fazer, tá? Pra facilitar. Em competição, não. Você deixa o cachorro lá na mesa, no stay, e você vai fazendo ele, tá ali bonitinho. Mas em pet, muitas vezes, assim... Eu gosto de ensinar pensando que o público é mais em pet. Porque é mais difícil de você conseguir fazer um cachorro em pet. Então, assim, se tava fazendo um cachorro, ele não vai, entendeu? Ficar ali, blá, blá, paradinho. É dificilmente. Principalmente o West, tá? E outra coisa, o West odeia que você fique segurando ele, contendo ele. Então, deixa ele mais de tempo sem ficar segurando ele. Porque, assim, ele é um cachorro que ele caça. Ele não é acostumado a ser a caça. Então, se você ficar segurando ele, travando muito, é desconfortável pra ele, porque é quanto a natureza dele. Então, assim, deixa ele mais à vontade possível e vai fazendo. Aqui, como que eu faço? Puxo, tá a patinha aqui. Vou puxar todinho esse pelo, alinhado já com a saia. Ó. E vou, ó. Ligado a unha. Aqui ela tá com uma falha já, tá vendo? Mas, aqui, eu ligo esse pelo da unha e vou indo direto lá pra frente. Com a pata dobrada, você faz isso aí? Com a pata dobrada. Eu faço com a pata reta. Então, mas é, ó. Porque eu faço muito West que dá trabalho, pessoal. Então, além de ser um vício, ainda eu acho bacana pra mostrar pra vocês, pra vocês pegarem um pouco quando você pega um West chato, entendeu? Que muitos são. Então, dá trabalho, entendeu? Então, assim, ó. Puxei. E vou ligar. Tá, ó. Todinha, ó. Só que eu tento pegar o mínimo possível do pelo. Tenho que pegar uma pele por dentro e aqui por dentro também, ó. Por fora. A parte de fora também sem interferir muito no pelo que eu tô segurando. Tá vendo, ó. Apoio e vou fazendo reto, ó. Aqui você tira bem superficial, tá? Bem disfarçando. E aí vamos lá pra frente, ó. Ou você pode com a tesoura assim ou ir com ela de lado, acertando esse pelo. Ela, a dona dela não liga que essa saia fica um pouquinho mais compridinha. Mas tem muitos West que eu faço lá que o dono pede a saia mais alta. Não tem problema nenhum, entendeu? Certo, 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 certo. É lá embaixo, né? Tô rindo. Tô rindo com um comentário aqui, isso que eu não sei se é. Ah, um abraço aí pro Rafael, lá de Pernambuco, Renato. Ele falou que assistia lá e falou pra gente mandar um abraço pra ele. Rafael de Pernambuco, abração, Rafael. Gente, boa demais. É, é um comentário aqui que chegou engraçado que eu não sei se eu levo a mal, se eu levo na boa. Aham. Olá, boa noite. Por gentileza, Renato. Você que está aí papeando, fala a medida dos adaptadores que está utilizando. Sim. Johnny Petsch curtiu em São Paulo. Acho que eu falei no comecinho, né? Mas vamos lá. Johnny Petsch, você chegou atrasado, meu filho. Então eu tô aqui papeando, mas você tava onde quando a live começou, meu querido? Já curtiu? Você tinha que estar aqui. Você tinha que estar aqui mais cedo, né, criaturinha? Ó, vamos lá. Tô falando. Pode fazer. Vai fazendo então. Vai mostrando. Vai lá, vai lá. Vamos lá, ó. Ó, ó, ó. 13, 10, 6, 6, 6, 6, 6. Um abraço. Depois você volta na live e assiste. Não vou mostrar. Falou que eu tô só batendo papo. Não vou mostrar. João, é brincadeira, viu, bicho? Se você falou por mal, o problema é seu. Vida que segue. Tô trabalhando desde as oito da manhã até agora. Então dane-se. Mas se você falou na brincadeira, aceita como brincadeira também. Numa boa. Tamo junto. Pode mostrar ou não? Pode mostrar, né? Pode mostrar. Vai, Renato. Ó, gente. Vamos lá, João. É... No corpinho dela, tá? Eu usei, ó. O roxinho, tá? Termopat roxinho, tá? 6 milímetros. Tá? Todo o corpinho, a maior parte, tá, dele. A parte aqui, um pouco mais alta, já tô usando o azul. Que é o de 10, tá? O azulzinho. Que nós fizemos aqui essa região pra disfarçar, tá? Esse buraco que ela tem aqui, ó. Tá? No corpo. E na parte que vai lá pra cernelha, lá pra cabeça, o marronzinho, tá? Você poderia também ter usado o azul. Não tem problema também não, tá? Mas vai ficar um pouco mais marcada e não vai disfarçar essa gordurinha que ela tem aqui. Tá bom? Vamos lá. Essa foi engraçada. Meu irmão tá zoando, viu, João? Ele, ó, ele é o dia inteiro assim. Hashtag. Vê, pessoal. Hashtag da live de hoje. Renato... Tá bravinho. Renato papiando. Renato papiando. Tô batendo papo aqui. Mas tô zoando. Vambora. É... Beleza, João Pessoa já foi. Se for fazendo a lâmina, 4 seria mais indicada? Vitória, atenção no conteúdo. Pode fazer na 4 sim, mas aqui a gente fez um trabalho mais artístico, fazendo variações de altura de adaptador. Então não foi utilizado só a mesma altura aqui, tá? Foi utilizado a altura de lâmina 4 aqui, altura de lâmina 5 aqui, adaptador 13 aqui. Então assim, várias alturas diferentes pra cada região. Mas se for na lâmina, o máximo aí na 5, tá? Abaixo dela, porque a 7 aí eu não recomendo. Isso aí. Certo? Indica pros seus clientes fazer a tosa um pouquinho mais alta. Mas assim, gente, a gente fala isso por recomendação. É. Eu já tive cliente que tava acostumado a fazer chináuser na 40, eu consegui convencer a fazer na 10 depois de uns 3 meses, depois de uns 6 meses consegui fazer na 7. Não, na 5. Essa cliente, a vez que eu tosei na 5, ela voltou um mês depois falando, quero que você tose na 10. Eu falei, mas senhora, eu fiz na 5, não sei o que. Ela, e não vou pagar não, meu filho, você vai tosar na 10. É. Aí eu falei, como assim senhora, não vai pagar ela? Você pediu pra tosar na 5, pra tosa durar menos. Só pra eu ter que fazer mais vezes. Você vai tosar na 10 pra eu fazer a cada 3 meses. Entendeu? Então tem cliente que tem uma visão meio doida assim da situação. Então, assim, você tem que saber aceitar também a opinião do cliente. Entendeu? Recomendou, o cliente não quer, de repente coloca no checklist ali um termo que o cliente assina de ciência. É. Que aquilo pode causar problema. Até quando for raspar um ash que tá com nó, vai ter que raspar um ash que tá com nó. Dificilmente. Porque assim, gente, pelo é proteção pra pele em relação à luz, a luz do sol, né, principalmente. É proteção pra pele em relação a abrasão mecânica, o cachorro raspar em alguma coisa. Nossa, agora você me tampou, hein? Desculpa. A lua cheia. Fez um eclipse. Meu nariz com a cabeça do Leandro. E a proteção também... Puta que pariu. Eclipse dos groomers. E a proteção também contra inseto, tá? Então isso aqui é muito bom pra eles. Ter um pouco de pelo pra proteção. Com certeza. É... Boa noite. Eu não tive a oportunidade de pegar essa raça. Porém, qual o valor que poderia cobrar mais ou menos, por curiosidade? Qual o valor pra uma tosinha máquina, tesoura assim, e uma tosa hand stripping, um stripping lá no seu patch? Ó. É... Primeiramente, tá? É a tosa... Falando e fazendo, lindão. Não, então. Vou fazer já. Tô zoando. Tô tomando bronco, pessoal. Me ajuda aí. Então... É porque eu tenho os haters, rapaz. Eu sei. Quem começa a falar que a gente tá batendo pá, porque a gente tá cansado. Tá bom. Eu sei. Manda um beijo pros haters aí. Manda. Beijo, haters. Pessoal, vamos lá. É... Qual a pergunta? Foi lá? Preço, preço. Preço, pessoal. Vamos lá. É... Eu não diferencio, tá? Ahn... Quando é um ash, eu só faço a tosa, tá? Na... Cobro como máquina, tá? Uma tosa que é na máquina, as patas também. Não vai deixar saia. Se for deixar cabeça e rabo, tá? Esse é o nosso padrão lá no patch. Se for deixar cabeça e rabo ou tosar tudo por igual, é máquina, tá? Mas se for deixar trabalho de pata pra tesoura, é tosa da raça, nós chamamos, tá? No patch, a gente tem um problema com isso aí no começo. Porque antes a gente só chamava de tosa na tesoura. E o cliente vinha, mas tá fazendo na máquina, entendeu? E aí a gente, nós mudamos lá no sistema, tudo. E pra forma que a gente comunica os clientes, dessa forma. Tosa da raça ou tesoura, porte P no caso, tá? É... O banho lá no caso, primeira visita, tá? O valor de pacote, o cliente vai a primeira vez lá, o banho dele sai a 44 reais. E a tosa na tesoura, 70 reais, tá? Da raça. Se for o hand strip, aí se for a máquina, 50, tá? Que é o que eu falei, deixar sua cabeça e rabo ou tosa tudo por igual. Dificilmente a tosa tudo por igual, mas pode acontecer. Se for hand stripping, aí já é um trabalho manual. Então, é de acordo com o tempo. Eu sempre explico pro cliente o seguinte. Hand stripping é um serviço que assim, em caninho, um cachorro que é certinho, preparado. O cara tá lá todo dia, toda semana mexendo em alguma coisa. Então, não tem como o cliente querer vir lá pra eu fazer o hand stripping a cada seis meses. E eu cobrar o mesmo valor que eu, um valor com desconto, entendeu? Porque vai desfazer todinho o trabalho que eu já fiz. Então, o máximo de tempo que eu peço, porque é assim, eu atendo cliente lá em Guarulhos, que vem de Santo André, vem de Santana, já veio cliente de Taubaté. Então, assim... Carapicuíba. 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 Então, assim... 450 pessoas, hein? Então, assim... Pessoal curtiu? Tá curtindo, né? Então, curtindo. Eu sei que esse cliente não vai ter como ir lá no pet pra fazer a manutenção do hand sempre. Eu ensino ele, aí em casa, tá ali puxando um pouquinho esse fio que precisa ser removido, brincando com o cachorro e tal. O cachorro gosta. E o dono vai meio que fazer essa manutenção em casa aos poucos. E se ele trouxer aquela dois meses, dois meses e meio, nessa faixa, no máximo dois meses e meio, o hand stripping eu cobro. Fora o banho, tá? 100 a 130. E aí o cliente que volta depois de acima de três meses, três meses pra cima, aí eu já cobro 150, 180. Na rede que eu trabalhava antes, na Pets, eu cheguei a cobrar já acho que foi 250 no Mesh. Porque ele tava um pelaço, assim, muito pelo. Então, assim, é um trabalho manual. Você, às vezes, vai ficar, meu, só na tosa aí três horas fora o banho, entendeu? Duas, três horas fora o banho. Então, você tem que cobrar pra isso. Porque realmente é trabalho. Mas, assim, faça o que é correto. Acontece muito de o Wesh chegar lá pra mim e o dono falando que, ah, eu já fiz em vários lugares, não sei o quê. E o pelo não tá ficando duro, pelo não sei o quê. Não melhora esse pelo. Porque, assim, com certeza, aí o dono leva pro lugar. Ou o profissional tem medo de falar pro cliente que, ó, o seu Wesh não tem pelo duro, quando é o caso. Ou se o Wesh tem pelo duro, às vezes o cara não vai, o dono vira as costas, ele vai lá e não passa reiki, não passa faquinha, não passa nada. Ele vende um serviço e faz o outro. Então, assim, se tiver cliente assistindo, o ideal, o legal mesmo, é sempre você acompanhar. Se você não sabe ver essa diferença com a mão, olhando, tentar acompanhar, ver se é um pet aberto que você possa ali acompanhar, mesmo que você fique escondido pro cachorro não te ver, pra você ver que realmente o trabalho tá sendo feito, entendeu? Porque dá trabalho. Então, é, tem que cobrar, entendeu? Pessoal, quando eu, quando eu comecei a aprender Hand Stripping lá, acho que dois mil e, sei lá, 2010, 2011, mas aí que eu fui me aprofundar mesmo em Hand Stripping, foi mais ou menos 2014, 2015 pra frente. É, aí eu vi o quanto complexo era e o quanto difícil era. E aí, eu quando ia fazer Hand Stripping, eu tinha dois preços. Um preço a cada 30 dias e um preço acima de 30 dias. Então, assim, trouxesse a cada 30 dias, até no máximo 45, era um preço. 45, 60 pra cima era outro, porque é outra pelagem, é outro trabalho, é outro nível de trabalho que você vai ter. E eu tinha essas duas formas. A pessoa trazia com mais frequência mais barato, menos frequência mais caro, tá? Isso trabalha de Hand Stripping. É. Hoje cobraria, sei lá, em torno de 150 a 250 reais um cão pequeno, tá? Mas tenho colegas, até colegas da Dog Co, por exemplo. Edgar hoje cobra, acho que 250 um cachorro pequeno pra fazer Hand Stripping. Entendeu? O cara é primeiro lugar no ranking brasileiro de Hand Stripping. O cara manda muito bem, é conhecido. Todo canil acaba indicando ele, então ele acaba cobrando um pouquinho mais caro. Eu tô na luta pra aparecer aqui com sua cabeça na frente. Mas eu tô conseguindo. Ahahahah! Que trintei! Então, é. Ah, lá, lá, lá. Pera aí, vai tampar ele. Então, pessoal, e assim. O Hand Stripping, o ideal é quanto menos intervalo, melhor. Já se é um cachorro que faz máquina, tesoura, snap, adaptador e tesoura, eu peço pra, pelo menos, assim, a cada dois meses que a gente vem. Dois meses e meio. Porque se você ficar passando toda hora essa máquina, aí sim você acaba desgastando o fio, entendeu? Então, dá um intervalinho de... A não ser cliente meu, vou viajar, vou para outro lugar, aí você vai e quebra esse intervalo. Momento romântico. Luana Lopes está aqui. Lindo. Falou de lindo. Aprendendo a sua cabeça na minha frente, ela se chamando de lindo. É muito lindo, é muito lindo. É beautiful esse rapaz. Pessoal, só uma coisa para aproveitar. Feliz dia dos pais para os pais que estão aí, né? Domingão, dia dos pais. Curtem bastante seus filhos. Para as pães também. Para a galera. Vamos lá. E filha dos pais também, tá pessoal? Para todos os papais aí. O que eu faço aqui? Na pata da frente. Puxa esse pelinho, atenta a dividir ele. Lembrando, estou fazendo aqui o estilo mais pet. Então assim, segurando o cachorro no estilo mais pet, contendo ele, mais visando pet. Tudo visando um pet. O cachorro está aqui, que dá um pouco de trabalho. Ela não olha bozinha. Mas se é um cachorro mais chatinho, vocês vão sofrer com isso. Não dá para você fazer o cachorro com ele paradinho. Ele não vai ficar. Então assim, segura a patinha, tá? Rapidinho vai lá. Olha por cima aqui, ó. E tira esse pelo que vai caindo aqui, ó. Tá? Bem superficial. Certo? Para deixar ela mais retinha. Você já entra com a tesoura, já saindo aqui, ó. E tenta olhar por aqui, ó. E já enxergar o pelo daqui do peito. Certo? Porque esse pelo aqui, ele vai ter que vir, hein? E está na mesma altura que da saia, da lateral. Tá? Ó. Olha lá, ó. E vai acertando. Demorou. Vai tacando bala aí. Eu vou botar outras perguntas. Estamos com 1h15 já de live, hein? Bora. Beleza. Essa aqui já foi. Essa aqui já foi. Preço. A Juliana Akemi, da Gromer Pro também. Lá de Guarulhos, a Juliana Akemi. Perguntou quanto tempo demoraria em média tosa de um ash que nunca tosou antes. Seria a primeira vez. Ju, tudo depende de como você vai fazer, que técnica você vai usar. Se for handstripping, primeira vez, cachorro que está com a pele mais delicadinha ali para você puxar. Às vezes você não vai nem conseguir fazer hand. Vai ser mais reiki e faquinha no card na primeira vez. Você vai levar aí mais ou menos uma hora e meia de trabalho só de hand, para fazer um hand bem feito. e se você pegar um ashzinho para fazer trabalho de máquina normal, adaptador assim, tesoura, você vai levar uma hora em média tosa e uma hora banho, em torno de duas horas. Então, reservaria ali umas duas horas e meia, duas horas e meia, três, trabalho de hand e duas horas, trabalho de tesoura. Mas tudo depende do cachorro, do comportamento, sensibilidade, um monte de coisa. Explica a marcação, a Gleice falou. Gleice, estamos explicando marcação desde o início da aula. Se você chegou no meio da aula, depois assiste lá no comecinho, tá? Para você pegar passo a passo. Só para a gente não ficar voltando em conteúdo que a gente já passou. Mas ainda tem muita marcação por vir. Sim. Então, continue aí. Vamos chegar na cabeça ainda. Opa. Ó, pessoal. Aqui atrás está a parte do jarrete aqui, o que acontece? Muito dono de oeste reclama que a patinha suja muito, tá? Ou certo, certo é você deixar ele um pouquinho mais longo, tá? Mas em pet, para sujar menos, eu costumo dar uma acertadinha um pouquinho mais para cima, nessa linha aqui, ó. Para não sujar muito, entendeu? Isso visando dar menos trabalho para o dono, entendeu? Mas o certo, certo é você deixar esse pelo um pouco maiorzinho, entendeu? É igual a saia, entendeu? A saia, o certo é lá embaixo. Mas em pet, dificilmente você vai encontrar um oeste que vai estar com a saia lá embaixo, entendeu? Quebra pelo, né? Enfim. Eu postei no Instagram antes de começar a live que o oeste faz hidratação sem, o terrer faz hidratação sem. Então, nela hoje eu fiz uma hidratação, nutrição total da Dog Co, e tem que cuidar igual, tá gente? Não é porque é um cão de pelo duro, um cão terrer, que ah, não precisa cuidar, não precisa hidratar. Precisa? Sim. Rapidinho aqui. A Fernanda Luiz Moraes perguntou. Boa noite, Renato. Tudo bem? Tudo bem, Fernanda. E você? Ainda consigo participar da Grummar Pro? Consegue sim, as inscrições estão abertas para você fazer parte. Então, você que está assistindo aí, não faz parte da Grummar Pro ainda, faça parte, vale a pena. Eu sempre falo que se eu tivesse uma Grummar Pro quando eu entrei na área para poder participar, eu teria economizado aí anos, muito dinheiro de investimento, anos de investimento, dinheiro de investimento, tempo, dor de cabeça, errado muito menos, por poder ter conteúdo quando e como eu quiser, aonde eu quiser. Então, a Grummar Pro hoje tem conteúdo para você assistir, especializar sempre, aonde você quiser, tá? E além disso, poder compartilhar a experiência com outros membros, através do grupo do Facebook e através das mentorias também, que está se tornando aí um ponto muito forte da Grummar Pro, certo? Então, tá a inscrição aberta sim. O Matheus perguntou como faz para participar. O pessoal vai colocar o link aí nos comentários. Cai para dentro e se não gostar, você tem sete dias para cancelar. Vamos lá. Vamos lá. A parte de dentro aqui, talvez vire a mesa, porque assim, isso é até em pet. Evita ficar virando o cachorro, sabe? Se você puder, tem uma mesa que você tem a rodinha para você virar a mesa e não ficar mexendo o cachorro toda hora, tá? Então, assim, vou olhar aqui a parte de dentro da pata traseira e vou tirar lá, tá vendo? Para deixar mais higiênico, entendeu? Lembrando que é um West Pet, entendeu? Estou deixando essa parte aqui mais higiênica. É uma parte que assim, o dono olhando, ele não percebe muito. Mas quando o cachorro começa a fazer xixi, começa a pular na sujeira, no quintal, brincando, vai passear, o West adora sujeira. É onde o dono vai ver a diferença disso aqui, entendeu? Onde você deixa mais higiênico essa parte aqui. Tira um pouquinho mais de pelo. No padrão, o padrão, o certo é você deixar um pouquinho mais comprido, entendeu? Mas lembrando, a gente está fazendo aqui uma mescla do padrão com estilo pet, entendeu? Ó, puxei o peninho aqui para fora e vou acertar o peninho aqui, ó. Demorou. Certo. Manda bala, manda bala. Dá um finish no corpo aí, enquanto eu vou responder a pergunta, pode ser? Pode ser. Que aí a gente depois já chega na cabeça, que cabeça leva um tempinho. Rabo também, pode mandar ver. Sim. O pessoal vai vendo aí, a gente explica rapidinho. Ó, legal esse ângulo, hein? Olha a diferença que dá um lado e outro. É, entendeu? Aí, ó. Uma bela diferença. Um monstro. Eu li uma pergunta aqui, que eu falei, achei que era outra coisa também. Eu estou meio doido hoje. Tem uma aqui que eu vi, sou da ilha, não falei, sou da ilha de governador Rio de Janeiro. Eu entendi. Sou filha do governador do Rio de Janeiro. Eu ia falar, ih. Tipo assim, eu vou passar na frente das perguntas, porque eu sou filha do governador. Eu adoro esse governador. É da ilha do governador, beleza. Quem comentou isso, Tô? Quem comentou que é da ilha do governador, Jesus amado. Juro que eu entendi, eu sou filho do governador. Ô, louco. Maurício falou, sou da ilha do governador, legal. Ó, pessoal, a parte de trás do rabinho, ó, eu faço bem curtinho, tá? Poderia fazer com adaptador, com snap, tá? Mas eu faço na tesoura, porque é a forma que eu já acostumei e é onde você tem mais tato, onde você consegue controlar mais a altura que vai ficar. Mas você pega um esho doidão e tal, tenta fazer o máximo com snap, entendeu? Fala a minha técnica, beleza? Hã? Minha técnica de rabo. Lâmina 9 ou 10 aqui atrás. Adaptador 13 aqui embaixo. Adaptador 10 mais ou menos aqui. E adaptador 6 milímetros aqui na ponta. Eu divido em três etapas aqui. E, assim, o esho que, de repente, já tem o rabo com base mais grossa e ponta mais fina, eu uso só a lâmina 10 aqui, passo 13 nele inteiro e vou afinando ponta com a tesoura mesmo. Desculpa aí, meu. Não vou atrapalhar mais. Não atrapalho mais. Não atrapalho mais. Não, mas é assim. Renato, você é seu reboteio. Vocês pegam aí o que é mais viável, o que fica mais legal, o que encaixa no seu dia a dia e vai fazendo. Pode ser que a forma que eu estou passando, que o Renato está passando, não tenha a expectativa de vocês. Então, assim, tem diversos discursos de West, outras pessoas que fazem West. Você vai pegando, sempre vai analisando. O pessoal está tudo fazendo live hoje em dia. Vai olhando. Quando você já aprende a fazer a traseira do cachorro, comece a focar na parte da frente, entendeu? Na parte da frente, você fica grudando na tela ali, vendo o cara fazer. Está em competição, gruda ali, vendo o cara fazer. E você foca na parte que você tem dificuldade, entendeu? Isso aí. É isso. Eu vi uma pergunta aqui. A live fica disponível por quanto tempo no YouTube? Não tem uma coisa definida, não, viu? A Fabiana que perguntou. Quanto tempo a live fica disponível? Tem live que a gente tira do ar em uma semana. Tem live que fica aí por mais ou menos uns três meses. Eu fico aqui? Trazer para cá? Beleza. Então, Fabiana, tem live que fica aberta aqui no YouTube durante uns três meses. Depois a gente fecha essa live e vai exclusivamente para a plataforma da Gamer Pro, para quem é membro. E teve uma pergunta também mais ou menos parecida com essa, perguntando para a ter acesso na Gamer Pro. Está todo o conteúdo desde o início? O Sérgio Filho perguntou isso. Todo o conteúdo você pode assistir e reassistir as aulas quantas vezes você quiser. Desde as primeiras aulas. Todas as lives são disponíveis lá para os membros. Tem um documentário de competição onde eu falo tudo sobre a minha carreira, sobre quando eu comecei a competir, até onde eu já cheguei em competições. Enfim, tem bastante coisa lá. Eu brinco que em competições eu cheguei na tosa de 5 mil reais, que a última competição que eu ganhei, o Best in Show, o prêmio foi 5 mil reais e capa de revista. Então, conto toda a minha trajetória, como foi para participar, como foi as pancadas que eu levei já em competição. Bem legal. Vamos lá. Manda ver nesse rabito aí, que eu vou pegando mais competições. Ah, eu vi que tem uma pergunta sobre shampoo do Aguicobranqueador. Ele tem manchado o cão de azul, mesmo usando na diluição certa. Acontece com vocês? Mitsuki, qualquer problema com shampoo, ligue no 0800, no saque do laboratório. Eles vão pedir lote do seu produto e ver se está acontecendo com outros lugares, outras pessoas. Se estiver acontecendo com outras pessoas também, não é só você, eles vão fazer um recall, vão pegar todos os produtos com aquele lote que estão no mercado, pegar de volta e te dar um lote novo, um galão novo. Essa é a vantagem de trabalhar com uma empresa que tem laboratório próprio, uma empresa que tem também cacife para poder ter esse tipo de ação. Tem muita empresa hoje de shampoo, não estou falando mal, mas hoje assim, qualquer um pode fabricar shampoo, não tem um órgão tão regulamentador assim. Então tem muita empresa porcaria no mercado que se tiver um problema desse, a empresa falha, entendeu? Você não vai ter suporte nenhum. A Dogco está aí já há quase 35 anos no mercado, pela Mundo Animal. A Dogco tem 5 anos, mas a Mundo Animal, que é dona da Dogco, já tem quase 35 anos. Então você tem respaldo. Procure seu vendedor, que ele vai abraçar para o promotor e vai te dar todo o suporte necessário, tá bom? Se não acontecer esse suporte, pode me procurar e eu vejo aí o que eu consigo fazer por você. Mas acredito que é mais de... Oi? Nunca aconteceu com você. O cachorro ficou... Não. E você acredito que é mais... Não teve não. É Matsuco, né? Matsuco. É mais a questão de você esfregar, entendeu? É o shampoo clareador, o shampoo tonalizante. Eu trabalho muito com eles. Então assim, é esfregar bem, entendeu? Você tem que... Quando a sua vista cansar, não sei se o ambiente que você trabalha é claro ou escuro. Se for um pet escuro, sem muita iluminação, dificulta. Mas se for um pet mais clarinho e tal, às vezes descansa... Tá lá esfregando o cachorro, esfrega, esfrega, esfrega. Descansa à vista, sabe? Olha para uma parede mais escura, descansa um pouquinho e volta o olho para o cachorro. Quando você faz isso, você vai enxergar onde está azul. Porque se você ficar 100% ali, é um azul praticamente invisível, o tonalizante. Então como que funciona? Quando você deixar nesse tom, você quase não vai enxergar mesmo. Então fica difícil. Se você deixar um pouquinho acima, ele vai ficar azul. Entendeu? O Rafael fez uma pergunta aqui que é mérito de produto, é mérito também da criação da... Esqueci o nome dela. Kiara. Kiara. Rafael José perguntou... Renato, boa noite. Esse oeste tem pelo bem branquinho. A maioria dos oestes que vejo, percebo que tem o pelo meio avermelhado. Tem algum segredo para manter branco, principalmente bigode e olhos? Rafael, isso aqui é mérito praticamente 100% do dono do animal, do tutor, do animal, do cliente. Porque o cliente está cuidando bem da alimentação, está cuidando bem de atividades. Oferece meios do cachorro ter atividades dentro de casa, fora de casa, enriquecimento ambiental. Acidez de lágrima, muitas vezes tem ligação com o estresse da rotina do cachorro. Então assim, a pessoa que tem um cachorrinho branquinho que não tem esse problema, você tem que tirar o chapéu, tá? Mas vê também, isso não é problema de produto. Você tem que condicionar, tem que hidratar para evitar que isso aconteça. Falando em pelagem amarelada, o pessoal me pergunta muito daquela mancha amarela que fica no oeste aqui em cima. Eu sempre, ao meu modo de ver, tá pessoal? Eu sempre explico o seguinte, aquela mancha ali, quando é um pelinho mais duro, tá? O pelo duro, ele meio que queima mais fácil. Então assim, quando você bate o sólido direto, quando o fio ficar velho também, que já entra na fase telógena dele e o dono demora para vir fazer a sessão de hand stripping, esse pelo fica velho. Então assim, a raiz vai parar de alimentar esse pelo. Então ele começa a ficar velho, começa praticamente a mecapodrecer na raiz. Fica amarelado. E aí é onde você arranca, muito cliente às vezes nem faz tonalizante, eu só faço o hand, parece que o cachorro ficou branco. Mas não é, porque eu arranquei o fio que estava velho. Então assim, e o pelinho mole, o pelinho mais clarinho, ele queima, mas isso é ao meu ver. A minha experiência, eu vejo isso. Ele não queima tanto. Pode ser que eu esteja errado, mas todos que eu vejo quando é aquele pelo bem amareladão, é quando é o pelo duro. Beleza. E você não faz a manutenção adequada. A marcação começa onde? Anahí, Anahí é da Gromer Pro. Explica aí melhor a sua pergunta que eu não entendi onde começa a marcação, porque aqui começa mais ou menos um terço do pescoço para baixo. No rabo tem outra marcação, enfim. Explica aí onde que você fica mudando a marcação. O Bruno, não, não responde essa, porque não dá para entender onde começa a marcação. Depende do que, qual região. Senão a gente vai falar de tudo, entendeu? Sim, sim. E aí, enfim, cachorrinha está cansadinha já. Bruno Vilela, a cada quanto tempo eu aconselhava fazer o hand stripping? Bruno lá da Gromer Pro também. Criadores que tem o estes, scottes, schnauzer, fox, dá costume de pelo duro para preparar para a exposição, para ter pelagem dura, eles fazem hand stripping praticamente toda semana. Então, toda semana tira um pouquinho de pelo. Esse é o melhor dos mundos, entendeu? Toda semana você fazer manutenção. Mas é uma realidade meio utopia, né? Você não vai fazer toda semana. Então, assim, pelo menos a cada 30 dias, no máximo, esse é o indicado. Por quê? O pelo cresce um centímetro e meio por mês, em média. Então, se você fizer a cada 30 dias, você vai ter essa pelagem que você arrancou hoje, daqui 30 dias vai ter crescido um centímetro e meio, e o pelo que ficou, que estava ali com mais ou menos um centímetro e meio, dois, já vai estar com uns três centímetros e meio, quatro. Você já vai arrancar esse pelo que ficou e manter aquele pelo que você arrancou, entendeu? E aí você vai fazendo todo esse ciclo, pensando no crescimento da pelagem e na fase de pelo também. Bora fazer a cabecita? Vamos. Teve mais gente perguntando aí, como eu vou saber onde começa e onde termina a marcação? Eu não entendi essa pergunta, gente. Por favor, melhorem aí, porque depende do que vocês estão falando. Eu sempre analiso, pessoal. Eu analiso o que eu falei no comecinho aqui, ó. Olha, essa dobrinha aqui, tá? Se o cachorro tem essa parte funda ou não. E aí eu parto. Corpo para a parte mais baixa, para a lateral, que é essa parte aqui mais baixa, tá? A altura do adaptador 6 milímetros, entendeu? E para a lateral. E depois eu vou fazendo as partes mais altas. Onde eu quero corrigir, eu vou passar o adaptador mais alto por último. Se você for passar tudo por igual, vai desde aqui, mesma altura, e aqui só o maiorzão. Entendeu? Um adaptador mais alto do que você passou no corpo. Acabou. Para você encurtar o cachorro, deixar o pescoço mais forte. Mas, ó, galera, quem chegou no meio da live, 10 minutos depois que começou, 20 minutos, depois volta. Assiste de novo do começo, tá? Porque tem um monte de perguntas aqui que a gente foi respondendo aí desde o começo da live. Então, assiste de novo. Era o que eu mais vi. Era o que eu mais vi. Era isso. Era de novo isso. E se o Chochô for bravo? E se o Chochô for bravo? Respondeu, acho que umas três vezes, no mínimo. Porque, senão, a gente não foca aqui e acaba se perdendo. Depois, ó, essa pergunta do poderoso doguinho aqui, Renato, qual a posição correta do Stay? No final a gente vai posicionar para a foto, eu explico passo a passo para vocês, tá? João Batista, tá mais que entendido que aquilo lá foi uma brincadeira, meu querido? Fica tranquilo, tamo aqui. Por isso que eu não respondi dando bronca, nem patada. Falei, ó, se foi, tô patada. Se não foi, não tô patada. É brincadeira também. Encaro como brincadeira e boas, entendeu? Relaxa, tamo junto aí. Fica tranquilo. Quem assiste minhas lives é que sabe. Eu não fico dando patada em ninguém. Não sou arrogante, não sou estúpido com ninguém. Ouço, tem merda de vez em quando nos comentários. Eu só leio, ignoro, entendeu? Ainda tem comentário que nem chega em mim. Então, fica tranquilo. Não tô aqui para ficar me endeusando, nem para ficar rebaixando ninguém, beleza? Foi só uma brincadeira mesmo que eu fiz aí para fazer graça mesmo. Vamos lá. É só, vamos lá. Cabecinha. Primeiro aqui, eu vou tirar o excesso, tá bom? Com a tesoura tubarão ou com a reta, eu vou tirar bem o excesso aqui embaixo. Eu gosto desse queixo, isso é um gosto meu. Eu gosto dele um pouco, bem mais baixinho, entendeu? Como se fosse quase aquela altura ali de uma tosa do queixinho da japonesa, sabe? E eu vou indo lá para trás. Eu vou pegar, porque a gente passou bastante pó. Vou pegar a reta. Vou pegar mais. É, pega uma tubarão mais vagabundinha para você fazer aí, bicho. Não, eu não vou usar a minha tubarão topzera não. Se quiser tem umas... Não, não. Isso aqui dá retinha e depois eu desbasto. Só um detalhe. Quem quiser competir, isso aqui de baixar queixo é uma coisa muito para pet. Para a competição, não baixe muito queixo. Porque aí vai interferir no arredondamento da cabeça. Vai ficar a cabeça muito larga. Ô louco meu, pegou até o meu rotinho agora. Fui falar, tomei água. E o pessoal precisa muito comigo essa virada que eu dou aqui. É com tempo, você vai virando a mão e vai pegando. Eu prefiro do que fazer assim, entendeu? Prefiro já vir aqui, como eu estou fazendo esse lado todo. Se quiser um tubarão mais ou menos, tem aí. Bora. Essa aí você pode tacar e pau. Como eu estou vindo, já fiz, o outro lado eu não vou fazer agora. A gente vai fazer já já. Então eu venho. A cabeça pode fazer os dois lados, né Renan? Oi? A cabeça pode fazer os dois lados, né? Vamos sim, qualquer coisa é uma ajuda aí também. Ó, venho. Ó, quando chega aqui, ó, na linha da orelha, tá ó, praticamente aqui na linha da orelha. Lembrando que aperte, tá? Então eu encurto o máximo que eu puder, preservando o desenho do oeste. Eu vou entrar, ó. Chegou na linha da orelha, a tesoura vai estar aqui assim, ela vai entrar, ó. Ó, fazer esse desenho aqui, ó. É isso aqui, ó. Tá? Chegou na orelha, vem subindo. Muito cuidado, tá? Com a orelha. Sempre, 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 sempre. Muita coisa tem que ser avaliada, né? A estrutura do cachorro. Que nem pescoço. Você tem um cachorro muito pescoçudo. Sim. Se você tirar todo o queixo, você vai alongar muito o pescoço. Vai ficar uma cabeça muito pequena pra um corpo muito grande. Então você tem que analisar um monte de coisa. Aqui a gente tá colocando algumas coisas meio como regras pra vocês. pra facilitar a vida de vocês. Mas tudo tem que ser avaliado. Um cachorro muito grande, cabeça pequena, também não. Cachorro muito grande, não tira muito de trás, não tira muito de baixo. Tem todos esses detalhes. Sim. Você tem que pensar no balanço, na harmonia da tosa. É sempre... Lembrando, né? Agora eu falo, às vezes você pode fazer 50 oestes que não estão dentro do... A tosa dentro do padrão e tal. Mas o principal é você não esquecer qual que é o padrão. Qual que é o correto mesmo. Que você vai pra uma competição e é onde você acaba... Ficando pra trás. Ó, já tivemos o Henrique. Henrique de Paula entrou pra Gromer Pro. Bem-vindo, Henrique. Pessoal aí. A firme e forte. Ó, a orelhinha aqui agora. Vou ligar aqui, ó, o pelo da lateral com o pelinho da ponta da orelha. Tá? A parte de dentro, ou vocês podem fazer com a tesoura ou com a bravura. Tá? Eu costumo no pet fazer com a bravura. Vou com ela bem de leve. Mas aqui pra ficar um trabalho mais manual, vou fazer com a tesoura. É, eu recomendo que não passe máquina aí pra parecer a pele rosa, tá? Então, assim, ah, vou raspar a orelha. É, você pode raspar, mas não vai raspar com a máquina de patinha, entendeu? Porque aí vai ficar aquela orelha rosa no meio do pelo branco do cachorro. Não fica legal. Não fica uma coisa harmônica, né? Fica um ponto rosa no meio do nada ali. Bem, ó, vamos ver de frente. Quer um pente largo, bicho? Eu vou, acho que tem aqui já. Deixa eu dar um pente largo. Pessoal, a gente falou em hand stripping aqui. Você que tá aí boiando, meu, o que é hand stripping? Como que é hand stripping? O que é arrancar pelo? Tem uma live aí no canal, foi uma das últimas que a gente fez. Acho que é a penúltima, antepenúltima live. Foi passo a passo hand stripping, cães sem raça definida. Então, você que nunca viu técnica pra cães de pelagem dura, volta aí depois no canal pra você ver outras aulas. Toda vez que eu tô falando, entra um eclipse na frente. Volta aí depois pra você ver, tá? Semana passada foi show show. É da hora. Essa escovinha pra corpite é muito da hora. Mas a galera não vai achar pra comprar. Mas, ó, tá aí pente largo. O outro lado agora. O outro lado, Renato, acho que eu vou fazer com o adaptador pra mostrar pra eles. Como que eu faria. Você que sabe. Não, desculpa, com a bravura. Tamo com uma hora e quarenta. Quase uma hora e quarenta de live. Tem que fechar em duas? No máximo, né? Duas horas é o recorde de... Bora. Ó. Pessoal, primeira parte de dentro, tá? Ó, pra mostrar quando você tá fazendo aquela oeste e tal. Já deu trabalho no corpo e você quer fazer rapidinho a orelhinha. Sente aqui a orelhinha, tá? Eu divido geralmente a orelhinha em três. O último pedacinho onde tá meu dedão. Onde eu vou segurar. E vou passar, ó. Ó. Tá em que altura a lâmina? Na altura a lâmina quarenta. Você tem que usar pra lá a máquina, né? Ó. É isso aqui, né, que você vai fazer? Rapidinho, rapidinho. Exatamente. É aqui assim. Só pra o pessoal conseguir ver lá. É, aí pra fora. Aí eu faço pra fora. Pra cá. É, não, assim, ó. É, mas é, ó. Pra cá. É, como se eu simulando a tesoura. Tá. Isso. Tá na altura da quarenta, só tirando a bordinha da orelha mesmo, né? Sim. Ó. Beleza. A parte de dentro, a gente tirou bem rente, tá? E a parte de fora, ao invés de você fazer aqui assim, bem pra dentro, você dá essa leve quebradinha aqui, ó. Pra igualar com o pelo que você vai fazer na tesoura, tá? Ó, esse pelo aqui todinho é na tesoura. Tá bom? Ó, tá bom. Tá bom. Galera, como tá a expectativa aí pra essa cabeça de bola? Ó, lembrando, o oeste tem que ter cabeça. Deixa eu achar aqui, ó. As pessoas perguntam, né? Como que tem que ser a cabeça do oeste? A cabeça do oeste tem que ser um crisântemo. O que é um crisântemo? Aquelas flores de funta, tá? Crisântemo. É isso aqui, ó. Então, não é uma cabeça perfeita como a do bichon. Ela tem que ser redonda, tanto na frente quanto na barba e olhando de lado. Mas, ela é um crisântemo. Isso pelo padrão da raça. Tá? Crisântemo. Então, tem que ser um círculo perfeito, mas... despontado. Então, a gente tem que chegar nesse formato aí. É o ideal pra fazer cabeça de oeste. E aí, ó, o lado de cá. Vou com a tesoura reta. Quando chega aqui na linha da orelha, é onde eu faço aquele movimento pra dentro. Tá? Tá? Vamos ver. Ó. Isso. Ó. Vou indo. E entro aqui, ó. Tá? Lá atrás da orelha. Pessoal de fora também, que eu curto trabalho, também o pessoal perguntou. A Ana Barisheva, né? Também. Tosa pra caramba. Gente, fora do Brasil, a gente tem... Tem bastante referência em handstripping. Aqui no Brasil, a gente tem poucas no mundo de banho e tosas, igual a gente. Tem muitas no mundo da sinofilia, que são as exposições. Mas no mundo de banho e tosas, tem pouca gente que faz um trabalho que brilha o olho, assim. De você olhar e falar, caceta, tenho que aprender com esse cara. Hoje, a maior referência nacional que a gente tem em handstripping é o Edgar Ferreira, que tá inclusive em primeiro lugar no ranking nacional. Não só de handstripping, como primeiro lugar no ranking geral. E o cara manja muito, 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 muito de hand. A gente tá pra fazer uma live junto, inclusive. Quando ele vier pra São Paulo, a gente vai fazer uma live. Aí vai ser bem da hora. E... Cabra é bom. Ó pessoal, aqui a frente, ó. Todo pelinho que passa aqui da orelha, tá? Um topetinho aqui dela. Eu vou tirar. Meço esse pelo aqui, ó. Ele vai passar da orelha. Vou retirar. E... Orelha é bom. O peninho do olho, eu gosto de tirar aqui, tá, o Westpatch, porque ele acaba mostrando mais o olhinho, tá, do West. E o dono acaba gostando que fica mais limpinho também. Então, agora, o rostinho a gente vai armar agora a cabeça e aí vai dar pra eles terem uma visão bem melhor com ela armada. Aqui o que eu tô fazendo, tô tirando todo esse excesso, tá vendo, do pelo, tudo que sai, tá vendo, da orelha, todo esse excesso aqui, eu vou batendo com a tesoura. Antes de ir lá e armar o pelo pro final. Muito cuidado sempre, tá, na hora de fazer a orelha. Gente, o que eu tô fazendo aqui é um trabalho de finalização. Não porque o Leandro não sabe finalizar, não é isso não. É porque a gente tá ensinando, o nosso foco é ensinar a passar o conteúdo e boas. A gente não fica ali repassando o peninho várias vezes dando acabamento. Inclusive, em live, em mim, eu sempre falo isso. Se você tá aqui pra ficar julgando o trabalho de alguém, cara, nem fica. Por quê? Porque o objetivo é passar o conteúdo, mas tô aqui de boa, posso pegar a tesourinha ali, melhorar acabamento, pra gente fazer um print no final, é o que eu tô fazendo, tá. Mas tô seguindo exatamente a mesma linha que já foi colocada, só melhorando um pouquinho o acabamento. Isso aí eu lembro quando a gente tava num curso, acho que foi de Spitz, meu, um cara sensacional dando curso, aí o pessoal do nosso lado, meio do meu irmão, na plateia lá no curso, comentou, ah, com essa tosa, esse acabamento aí, eu paguei um curso pra ver isso. Gente, a tosa do cara tava show, tava bacana pro cachorrinho que era. O conteúdo ali é técnica. O conteúdo é marcação, então, não é acabamento. E aí a pessoa perdendo todo o tempo que podia tá aprendendo, ela tava ali criticando, algo que não era o foco, entendeu? Então, assim, o foco, quando você vai num curso, quando o pessoal tá te passando a marcação da raça, é a marcação, entendeu? Quanto mais detalhes aí da marcação você absorver, melhor. E o acabamento é igual a matosa bebê. Você quem vai fazer o acabamento, entendeu? E aí se você quiser fazer um curso de acabamento, um curso aí é outros que entram, entendeu? É um outro tipo de curso. Aqui a gente tá sempre focado, a maior parte dos cursos que vocês vão fazer é focada num desenho da tosa, na marcação. Ó, pessoal, a cabeça já tá quase já no formato legal, tá? E aí a minha irmã ficou naquela dúvida, pô, passa, não passa, laqueia e tal. Eu falei, não, vou fazer essa parte do laqueia, porque eu sei que é um showzinho, que o pessoal às vezes não sabe como passar, tá? E o cliente adora. Meu, o cliente, olha o Instagram, chama lá o cliente dentro. O cliente tá esperando a recepção do seu pet, chama ele lá e fala assim, ó, vou armar a cabeça. Chama ele lá pra ele fazer um bumerangue, que seja, e divulga o seu trabalho, entendeu? Ele mesmo vai estar divulgando, passando spray, divulgando, entendeu? Tomar cuidado, lógico, pra não atolar o cachorro de spray, mas é algo que o cliente gosta, assim, de ver. Faz parte do show. Ali na mesa. Ah, tá aí já. Será que deixa eu dar uma penteada antes nesse pelo, pra gente não sentar, laqueia e... Vamos lá. Tá aí a escova, porque eu usei. E a pera tá embaraçada. Aqui a gente caprichou no pó o... De novo, esqueci o nome dela. Kiara. A Kiara chegou antes do Leandro, acabei fazendo banho, fiz preparação da cabeça e tal. Vou passar minha forma, ele vai passar dele. Sim. Ela molhada, antes de soprar, antes de tudo. Passo mousse nessa cabeça, mousse, 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 mousse. Já passo um pouco de pó e escovação, nada de rasqueadeira. Só escova de pino pra não quebrar pelo. E eu venho trazendo todo o pelo pro meio da cabeça, tá? Acabei de secar a cabeça, escovar a cabeça. Vou passar pó, 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 pó. Penteia de novo. Camada por camada, cabeça cheia de pó. Então, a forma que eu faço, lá você costuma escovar normal, né? No final passa a laqueia. Na cabeça é normal. A cabeça geralmente escova mais pra cima, né? Se eu for armar a cabeça, eu tenho esse costume de não pedir pro pessoal, às vezes, quando vão dar banho pra mim, ou se eu vou dar o banho, eu passo o condicionador mais num bigodinho, nessa região que fica com cheiro mais rápido. E o resto aqui, onde eu vou usar o laqueio, eu não uso. Mas isso é um gosto meu, entendeu? Nada que você... Já teve o WESC, que acabaram passando sem querer o condicionador, e eu passei normal e armou. Então, é gosto meu, entendeu? Eu prefiro. É igual aquela dúvida de todo mundo. Fazer a tosa bebê, passa no passo condicionador, é gosto, entendeu? Não é regra. Muita coisa na nossa área, pessoal, não é regra, entendeu? É o gosto do profissional, é o gosto do proprietário. E aí vai. Vamos lá. O laqueio, eu gosto de passar primeiro. Nele, tá? Na escovinha. E eu venho armando. Eu venho passando ele lá na raiz e vou puxando, tá? Dou essas voltinhas, enchei ele lá na raiz e vou puxando. Passo aqui, tá? E vou puxando. Armando ele. Tá? Todinho pra fora. Chega no bigodinho, mesmo esquema. Passa. Dá umas voltinhas aqui com o pulso. E puxa o pelo, tá? Passa aqui. Dá umas voltinhas. Às vezes o oeste vai ficar irritadinho. Você vê que é um oeste mais chatinho pra mexer no bigode assim. Não fica insistindo, entendeu? Vai sempre de acordo com o cachorro. Tá bom? E aí é a parte que eu falo lá do show, entendeu? Quer fazer um bumerangue, Renato? Pra mostrar pro pessoal um bumerangue, como fica da hora do chatinho? Dá? Vamos fazer. Tô quase sem bateria, né? Bora, tem o pessoal ver. Bora, bora. Tem o pessoal pra vocês terem ideia como que fica legal aqui, né? Instagram, rede social. Você sai com aquela cara de artista mesmo, sabe? Vai lá. Vai, artista. Vai, foi. Pera aí, cara. Agora é... Um, dois, três e já. Foi? Foi. Não pegou muito pó, mas... Ah, tá bom. Salvando aqui, te mando lá. Certo, pessoal? Joguei lá por fora. Então, assim, isso aí faz parte do, entre aspas, do show, entendeu? Chama lá o cliente pra ele olhar um pouquinho você fazendo. Fazer um bumeranguezinho. Vende seu serviço. Ela tá com um pene no olho. Tirar aqui antes que... Irrita ela, foi. Não. Certo? Joguei lá o spray e agora eu vou tirando todo esse excesso que eu armei a cabeça. Meu, a live já tá naquele tempo, né, pessoal? Mas, ó... Cheguei aqui com uma preguiça danada. Aí a gente pega o oeste, começa a bater papo, tá, a hora vai acabar, meu. É fazer com... Porque você gosta, entendeu? Fazer com amor, se dedicar ao máximo a cada bichinho aí. E como a gente tá ensinando vocês, eu vim com o propósito de explicar o máximo que eu conseguir, entendeu? Ó, aqui, ó... Deixa eu passar pra cá. O bigodinho, tá, ele tá armadinho. Como que eu costumo fazer, tá? Ó, vou com a tesoura aqui reta, tubarão. Ligando lá com a orelha. E depois eu vou com ela em pé. Certo? Pra tirar esse pelo aqui que o cachorro baba. Aqui, ó. Tá? E já deixar ele mais na forma mais redondinha. Tá vendo como tá saindo lá? E a curtida aí tá indo, né? Estamos com quase 400 pessoas, 395. Entendeu? Pessoal, ajuda aí, porque, meu, é um trabalhão. Não somos só eu, o Renato, aqui e a Chiara. Tem o pessoal aqui, a equipe aqui de filmagem. Tem os donos lá embaixo. A esposa do meu irmão. Então, assim... Nos comentários. O Henriqueito, meu sobrinho lindo, em casa esperando. A minha esposa. Então, assim, só ir lá, dar um likezinho, já ajuda. Se puder, quem ir lá assistiu o vídeo da semana passada também, do Gui, com Xoxô, arrebentando. Dá uma curtida. Os vídeos que vocês já viram, sabe? Dá uma resumida. Volta lá no YouTube, tem um histórico. Vai lá, curte lá o que você não curtiu ainda. Ajuda, entendeu? É simples, é só isso. Não precisa sair de casa. Eu, pra aprender o West, pessoal. Eu, o primeiro West que eu aprendi, eu pegava a minha folga. Eu trabalhava dois domingos pra folgar um. O domingo que eu folgava... Largava a minha, na época, minha namorada em casa. Pra ir lá em Congonhas, fazer o West com o Gabriel, que tinha me ensinado o West. Pra aprender, pra me aperfeiçoar e pra ir treinando, porque senão eu ia esquecer. Então, assim, meu, eu pegava metrô, condução, num domingo que era pra estar em casa. E vocês estão aí, de casa, só curtir. Só pra ajudar aí, dar uma força. Certo, Renato? Isso aí. Tem que se esforçar. Mas, assim, galera, a gente fala em se esforçar, mas tem equilíbrio. Tem equilíbrio entre viver, trabalhar. É, sempre tem um foco, né? Isso aí, lógico, eu não ia fazer pra sempre. Mas, no começo, eu tenho que aprender. Fui até o momento que eu me sinto seguro. E aí, né, aos pouquinhos, ele foi ficando lá. Eu fui ajudando ele o máximo que eu consegui também, porque é um cara super gente boa. Mas aí, quando eu vi que já não tava mais dando, parei de ir e comecei a atender meus clientes mesmo, sozinho. Mas, pra eu pegar a prática pra eu treinar, eu fazia isso, entendeu? Dois domingão, trabalhando, e o de folga ia lá. Às vezes, ia na minha folga na semana, no meu irmão também, levar um West lá pra fazer com ele, preparar pra competição. O Sebastiano falou, né, que prefere usar texturizador do que laque pra não cegar a tesoura. É, Sebastiano, sempre que você usar qualquer produto e você vai cortar o pelo, você tem que depois dar uma lavada na tesoura, passar ali um WD. Assistem a aula depois que a gente teve sobre cuidados com lâminas, tesouras. Eu fiz com o Marcelo Leone aqui no Face, que é especialista em materiais de bantosa, tesoura, tudo, máquina, lâminas. Foi bem legal, depois assisto. Eu não tô fazendo com a minha tesoura top aqui. Bem legal. Calma aí, tô fazendo com a tesoura mais vagabundinha, a cabeça, por causa dos laques, tá, pessoal? Bora lá, finalizar, né? E bater aquela fortita. Você tá com a... Deixa eu pegar o toparão. Dá um fichão. Cuidado com a boca aberta quando vocês forem fazer. Não ficar pegando pelo aqui do lado junto. Ó, sempre tenta fechar aí. Tá legal. Tá legal. Pessoal, estão gostando do resultado do antes e depois? Comenta aí, gostei, gostei, não gostei. Comenta aí pra gente, se vocês gostaram da aula, deu pra aprender bastante coisa nova. Mudou alguma coisa aí no seu atendimento com o estes no seu bantosa? Quer fechar aí? Vai fechar aí, não vou fazendo. Tá vazando. Me dá agonia ver o lado de cá sem fazer o corpo. Depois a gente vai fazer. Eu vou ali e fico metendo a tesoura no corpo. Aí eu paro e lembro só o lado de cá. Passo isso todo o workshop live. É. Aí você acaba esquecendo. Ó a cabecinha dela, pessoal. Quando vai mudando já, tá vendo? Gente, chegou na hora de acabamento. Semi dentada. Não fica tubarão, 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 tubarão. Porque o tubarão tem os dentão grosso. Ela acaba marcando bem. Então assim, aquele acabamento minucioso. Semi. Sim. Pega semi, 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 semi. Que ela vai tirando toda a marca de dente da tubarão. Dá mais trabalho usar? Dá. Semi dentada você tem que repetir mais vezes o movimento. Tem todo esse problema. Mas é a tesoura que vai dar o resultado que você precisa. Toda a saia que eu dei aquele tchano final lá. Foi tudo na semi dentada. Traseira. Sim. Então é o esquema. Semi dentada é vida. Eu amo semi dentada. A galera que está lá na Grumer Pro sabe. A gente tem uma aula de falar da importância de cada tesoura. Como usar. E tive inclusive depoimento de uma pessoa esses dias lá da Grumer Pro. Que nunca trabalhou com semi dentada. Entrou para a Grumer Pro. Entendeu a importância. Começou a trabalhar. E hoje ela fala que tosa mais rápido e o acabamento é mil vezes melhor. Então. Semi dentada é topo demais. Faz esse trampo para vocês. Olha lá. O nosso acabamento tem na cabeça. Entendeu? O desenho. Não está perfecto. Sim. É que a gente vai fazendo. Vai cortando. Tem tempo aqui ainda para a gente fazer. Tem. Depois a gente vai dar um finish. Mas não se preocupa nisso não. É. A gente está vendo mil defeitos que as pessoas nem vão conseguir ver. Até pela distância que tem aí. Mas aí a gente vai acertando depois. De boas. É que a gente acaba sendo muito perfeccionista pessoal. E assim. Você está fazendo um cachorrinho pet. A visão do dono é sempre essa aqui. Mas quando você quer fazer mais bonitinho. Sempre olha na visão. Olha de lado o cachorro. Vê se a saia está certinha. A gente olhou aqui. Já viu. A saia. O Renato vai dar uma mexidinha ali. Entendeu? Sempre olha. Puxa o cachorro de lado. E tem a visão aqui. Entendeu? Procura evitar sempre olhar de cima. Porque de cima é só o que o dono vai ver. Mas você pega um dono que é mais exigente. Mais chatinho. E fora que você vai querer tirar foto. Bora lá. Então vai tirar foto do lado. Print moment. Olha lá atrás. Bota em stay. Pro pessoal. Pra gente falar agora sobre stay. Me dá uma agonia. Mas deixa um mais fino aí. Que aí eu vou dar uma ajeitada pro print. Galera. Vocês que forem marcar a gente. Arroba Renato.Leiva lá no Instagram. Leandro é arroba. Leander lá em estética animal. Coloca Leandro Leiva que vai aparecer. Vai aparecer. Leandro Leiva também aparece. Leandro Leiva. Coloca lá Leandro Leiva. Fica mais fácil aí. Vai marcar grooming house também. Belas patas. Grooming house. Groom house oficial. Que é o pet lá do meu irmão. Inclusive tem bastante coisa pra vocês se inspirarem lá. Melhorar o marketing do pet de vocês. Talvez na foto pessoal. Pode ser que apareça um pouquinho esse lado de cá. Que foi o lado que nós não fizemos. Vai não. Vai não. Não aparece não né. Não. Tá beleza. Vai dar patinha pra trás aí. De boas. Pode fazer. Posiciona. A gente falou sobre o stay. Gente. Stay depende do cachorro. Tá. O ash. Não é um cachorro que tem que parecer curto. O ash é um cachorro que tem que parecer imponente. Então você não precisa ter trabalho de ficar encurtando ele. Você não pode também colocar muito pescoço. É uma coisa moderada. Tem vários segredinhos aí pra cada raça que você fizer. Algumas regrinhas que eu sigo é essa aqui ó. Isque e unha na mesma linha. Então posiciona aqui ó. Isque e unha na mesma linha. Cachorro pisando levemente pra trás. A frente. Unha e orelha aqui alinhada ó. Então pescoço aqui. E boas. Viu que o cachorro tá colocando muito pra trás. O que você pode fazer ó. Levemente. Segura o rabinho pra trás. Você vai sentir o cachorro puxando pra frente. Sentiu puxando. Você solta. Ele já vai dar uma armada no peito. E aí não precisa ficar agarrando o rabo do cachorro. É só posicionar aqui pra cima. Tá. Como uma cenourinha. Um terreurzinho. E boas. Sem exagero nenhum. Então. Printa aí. Bora fazer esse fotão. Que a cachorrinha já tá só o pó. Tem que acabar outro lado ainda. Vamos lá. Printa aí. Galera. Opa. Põe lá. Aí. Boas. Segura a frente. Segura atrás. Aí. Printa aí. Pessoal. Finalizamos. Mais uma live. Deixa eu só ver aqui se tem alguma pergunta que me mandaram de repente. Não esquece do Stay. Tá. Passado aí Stay. Poderoso doguinho. Obrigado pela pergunta. Pergunta importante. Essa parte de baixo do queixo é reta ou levemente angulada? Um dog pet club perguntou se a parte do queixo é reta. Não é reta. Nada é reto na cabeça do oeste. Cabeça do oeste é isso aqui. É redonda. Ela tem que ter ângulo reto aqui. Depois diagonal, diagonal, lateral, diagonal, diagonal. Toda parte que é reta você vai quebrando depois. Tem que ser uma bola assim no formato de crisântano. Não vai mostrar isso. Sempre vai matando quina. Sim. Pra ficar redonda. Pessoal, espero que tenham gostado da live. Obrigado. Aí no canal. Acompanha lá, Grumhouse Oficial, Leandro Leiva, Renato Leiva. Valeu pela participação. Galera da Grumair Pro, vamos nos falando essa semana lá no nosso grupo do Facebook. Conversar bastante sobre muita coisa. Você que não é da Grumair Pro ainda, vai aparecer aí um link nos comentários pra vocês. Grumairpro.com.br Se você não faz parte ainda, você tá perdendo tempo e dinheiro. Porque é um investimento estar na Grumair Pro. É uma coisa que vai te dar retorno muito rápido. É um investimento que você faz hoje em semanas. Você assistindo as aulas, você se aplicando. Colocando em prática as coisas que a gente tem lá. Você já tem melhores resultados financeiramente falando. Em qualidade de vida, qualidade de clientes, qualidade no seu trabalho. Naquilo que você oferece para os seus clientes. Então, faça parte. Aposte em você. Invista em você. Em conhecimento. Que isso é uma coisa que ninguém tira de você. Beleza? Então, se você tá perdidão no mercado aí, se sentindo sozinho. Tá vendo que as coisas não estão indo bem. Dá esse passo que eu tenho certeza que vai fazer a diferença pra você. Como já fez a diferença na vida de muitas pessoas por todo mundo. Hoje a Grumair Pro é uma coisa mundial. Que tem gente do mundo todo lá fazendo parte. E dando up no patch. Up na carreira. Up na vida. E isso aí. Tamo aí pra somar pro nosso mercado. Vejo vocês semana que vem. Vai ser uma live bem legal. Mas na semana aí a gente conta o tema pra vocês. Beleza? Eu vou te ver. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Obrigado.